Mas a melhor coisa que você faz, na minha visão, quando você compra uma empresa, é nunca mais vender. Isso é, se ela segue conceitos básicos. Boa empresa, pagadora de dividendos, num bom setor e num bom preço. Você identificou essas coisas? Compra e não vende mais. Você tirou a ação do mercado. Acabou. E aí o tempo vai fazer com que você bata suas metas e o viver de dividendos é isso no final do dia. Acumular ações. Ponto. O jogo do longo prazo, né? Exatamente. Isso acontece no longo prazo. Tem inúmeras ações que eu tenho em carteira e compro hoje que uma galera me critica por comprar hoje. Porque acha que perdeu o fundamento. Só que não vem que eu tenho essa empresa desde 2004, desde 2005. Então assim, você tem como olhar empresas como fotografia, o que ela é hoje, ou como um filme, que é o que ela sempre foi. Se você olhar como um filme essas empresas, empresas que sempre deram valor aos seus acionistas, sempre pagaram bons dividendos, sempre investiram em bons projetos, nunca sacanearam os seus acionistas. Se você tem esse track record aqui, você tem que seguir. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o At The Money. Então, um podcast para falar sobre investimento, empreendedorismo e contar a história das pessoas que estão por trás aí desse mundo. Eu estou aqui com a Jennifer. E aí Jennifer, como é que você está hoje? Está tranquila? Olha, eu confesso que hoje eu estou um pouquinho nervosa, mas 2023 vai ser diferente, hein pessoal? 2023 é meu ano. Perdeu nervosismo. E o nosso convidado aqui de hoje, o Fábio Barone. Cara, brigadão aí por ter aceitado o convite para bater um papo aqui com a gente. Pô, com o maior prazer, né? O Jennifer, pô, sensacional. Obrigado aí por terem aberto as portas aí e passar essa mensagem que a gente passa para a galera aí. Obrigado mesmo, é um prazer estar aqui. Pô, que bacana. E, cara, você está no mercado desde 2004, né? Isso, exatamente. Eu entrei no mercado em 2004 muito meio que, assim, meio que sem querer. O negócio foi esse. Porque, assim, eu jogava basquete desde os oito anos, porque eu tinha... Eu era bem gordinho assim e tal, eu jogava muito videogame e tal. Meus irmãos me colocaram no basquete lá em São Caetano do Sul. E eu comecei a gostar do negócio. Então, até os dezesseis anos, eu joguei basquete. E, meu, manhã, tarde e noite, falei, vou me profissionalizar. Quem que é o melhor aqui é o Michael Jordan? Quero ser melhor que o Michael Jordan. Louco, né? Louco. Eu cheguei a uma loucura de ver que, tipo, o cara treinava, sei lá, 12 horas por dia, eu tinha que treinar 13. É um negócio maluco. E aí vem muito também, antes de falar do Barcer, né? Que foi um divisor de águas na minha vida, foi transformacional. Eu vou falar de Deus, né? Porque com dezesseis anos eu me machuquei. Eu estava prestes a me profissionalizar. E eu acabei me machucando. Quebrei espinha ilíaca por dar uma arrancada. Tive apendicite, isso tudo no mesmo ano. Quebrei meu dedo. Então, pra mim, foi aí que eu encontrei Deus. Foi um sinal divino. Pra que... Até arrepio um pouco essa história aí, pra mim mesmo. Porque, tipo, pra mim foi um sinal de que, ó, você tem que parar por aí. Esse não é teu caminho, não. Tipo, eu sei que você treina. Meio que uma mensagem de Deus. Eu sei que você treina, eu sei que você é esforçado. Você vai ser um bom jogador se você continuar, provavelmente. Só que, porra, talvez exista um caminho melhor por aí, né? E, cara, foram três dias de choro absurdo, né? Porque eu só fazia isso, né? Eu vim de escola pública, vim de uma família que não... Pô, era bem humilde, né? Meu pai trabalhava... Torneiro mecânico, trabalhava o dia inteiro pra pagar almoço e janta, praticamente. Não sobrava nada. Meu irmão fazia faculdade ganhando 100% de bolsa. Minha irmã, mesma coisa. Então, assim, eu vim numa família que era... Eu nasci no Heliópolis, lá perto. Eu chamava Jardim Patente Novo, onde eu nasci. Era perto do Heliópolis. Eu não queria essa vida pra mim, porque eu via meus pais ralando, assim, se matando. Meu pai chegava com a mão cheia de graxa, suado, do trabalho e tal. E eu não gostava dessa situação, né? E eu falei, meu, tem que mudar isso aí. Depois que eu me machuquei do basquete, eu comecei a ler alguns livros. Meu pai sempre me incentivando, né? E ele sempre me falando, ó, você não precisa... Fica tranquilo, eu confio em você, eu sei que você vai decidir o que é melhor. O basquete não termina por aí, né? Tipo, não acaba com a sua vida. Você que decide o que você vai fazer agora, né? E, cara, aí eu comecei a fazer web design. Eu gostava de fazer... Eu gostava do mundo digital, né? Falei, pô, vou fazer uns sites aí pra ver como é que funciona, né? E comecei a fazer site. E, ao mesmo tempo, vendo aquela maluquice que tava a minha casa em relação a dinheiro, porque, putz, meu pai vivia trabalhando que nem louco, não tinha dinheiro pra... Não sobrava nada, absolutamente. Minha mãe, mesma coisa. Falei, preciso trabalhar, beleza. E aí eu comecei a perguntar pra minha mãe mesmo sobre renda fixa, o que que era esse negócio. Porque eu deixei dinheiro na poupança uma vez, esperei 30 dias e apareceu um pingadinho a mais. Aí eu falei assim, pô, como é que funciona isso? Então, se eu tiver... Eu comecei a aumentar, né? Eu falei, pô, se eu trabalhar pra caramba, então, e tiver, sei lá, um milhão na conta, eu vou ganhar 1% disso ao mês, né? Minha mãe falou, é, isso mesmo, você não vai fazer nada e vai pingar lá fruto do trabalho que você já teve. Falei, pô, que da hora isso aí, né? Então, eu comecei a fazer site, trabalhar de estagiário numa empresa São Bernardo do Campo. Ganhava, o dinheiro que eu ganhava sobrava, acho que uns 100 reais, alguma coisa assim. E eu comecei a botar na poupança, inicialmente. Só que demorava pra caceta, velho. 30 dias pra pingar alguma coisa. Ela falou, eu não vou. Nunca consegui viver desse negócio de poupança, né? Então, eu, nesse momento, o meu irmão, ele treinava Aikido, de uma bolsa que ele teve de um amigo da faculdade. E nesses treinos de Aikido, ele conheceu um cara, chamava Luiz Sintra, que conhecia o seu Barsi, né? Muito do nada, assim, né? Aí, eu tava falando um dia com o meu irmão a respeito da poupança, que ele também é um baita do investidor. Começou comigo, praticamente. É um dos mais pacientes que eu conheço, junto com o Barsi também. E ele chegou pra mim e falou, ah, Fábio, tem o Barsi aqui. O Luiz Sintra falou pra mim a respeito desse cara. Esse cara, né? A gente nem... Desse cara aqui, que ele não conhecia também. Se você quiser, acho que é um cara que dá pra gente, sei lá, tentar de alguma forma ir atrás dele e ver o que a gente faz, né? Se a gente consegue falar com ele. Eu falei, beleza, tá bom. Eu sabia disso. Na época, eu fazia o estágio e eu falei, meu, quer saber? Eu vou dar um jeito de descobrir onde esse cara trabalha, pra onde ele tá. E eu acabei descobrindo que ele trabalhava na elite corretora. Então, um belo dia, eu liguei pra ele. Do nada, falei, vou ligar pra elite corretora, né? Não pro Barsi. Nossa, você conseguiu o telefone dele. Exatamente, eu consegui o telefone da elite. Falei, vou ligar lá. Aí eu liguei e falei, ô, seu Barsi, eu tava falando com a secretária lá, né? Que me atendeu. Eu falei, eu queria falar com o seu Barsi. Meu nome é Fábio, eu tenho 16 anos. E eu conheci a história do seu Barsi, queria falar com ele. Aí ela, tá bom. Eu vou te passar ele. Eu falei, caramba. Tipo, acho que alguém tá sorrindo pra mim, né? Demorou, vou falar com o seu Barsi. Aí eu comecei, eu tive o primeiro contato, uma ligação com o outro lado, o maior bilionário. É uma das grandes referências do mercado financeiro. Até então não era tão divulgado, como a gente trabalha hoje pra que ele seja. Mas comecei a falar com ele, meio, sei lá, meio até trêmulas. Eu nem sabia o que falar, né? Aí ele, pronto. Eu falei, ô, seu Barsi, tudo bom? Pô, meu nome é Fábio, eu tenho 16 anos de idade. Eu trabalho pra caramba. Boto tudo na poupança e não rende nada. E eu sei da história do senhor. Pô, você deu muito bem com ações. Como é que eu faço? Tem como eu te conhecer, bater um papo com o senhor? Agora ele, tá bom, vem aqui na corretora. E a gente se fala. Eu falei, pelo amor de Deus, não é possível. O cara já me atendeu, agora eu vou conhecê-lo, né? E eu fui na corretora, acho que uns três dias depois, sentei. Ele sentou, começou a falar, a gente se apresentou. Eu tava meio trêmulo, assim. Eu fiquei ouvindo ele falar por horas. Acho que você ia acreditar, né? Não, não acreditava. Porque eu falava, meu, a gente tem uma noção de que esses caras são intocáveis, né? O cara é multibilionário. Na época, acho que ele nem era, acho que isso foi em 2000 e nem lembro quando foi. Mas, assim, você olhava pra ele e falava, meu, eu tô diante de um cara que é, sei lá, dono do Banco do Brasil, dono de uma Eternite, da Unipar, sei lá. E ele falando lá, eu fiquei três horas e cacetado ouvindo ele. Eu não conseguia nem falar nada. Foi o podcast offline. Foi o podcast offline. Nem tinha podcast, ele já fazia. Foi o primeiro podcast da história offline. E eu lembro que o Marius começou a falar comigo, eu ficava meio trêmulo. Quando ele falava, não é verdade? Eu, é, é verdade. Não sabia nem o que tava acontecendo. Foi engraçado. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, meu, eu vou fazer o que esse senhor fala. Eu não vou voltar atrás, eu vou só fazer o que ele fala. E dane-se, eu conheci o meu Michael Jordan aqui, né? Não era do basquete, já me machuquei. Então, beleza, eu vou fazer o que ele fala. E aí, tiveram os três primeiros anos fazendo o que o Barce falava pra fazer. Porque o Barce chegava pra mim e falava, ó, você tem que comprar essa empresa. No caso, uma das primeiras foi a Eternite que eu tive, né? E aí, você manteve contato com ele, então? Sempre, sempre, sempre. Eu vivia ligando pro Barce. E tinha horas que ele também nem atendia, porque o mercado tava muito em alta, ele ficava meio pé da vida e falava, não vou atender ninguém lá. O Barce fica nervoso quando o mercado tá em alta. Ah, é? Fica maluco, Davi. Você quer ver ele bravo, mercado em alta. Sério? É, porque ele não compra nada, né? As oportunidades estão quando cai o mercado, né? Então, não tem jeito, ele fica maluco da vida. Então, assim, eu vivia ligando pra ele e falava, Barce, o que você tá comprando agora? Só que ele comprava com milhões. Eu comprava com, sei lá, 10 reais, 100 reais. E lembro que naquela época, às vezes eu até mostro no meu Instagram lá, as notas de corretagem pareciam pergaminhos. Em 2004, você tinha uma nota de corretagem amarela da CBLC que vinha, tudo ferrado. A gente guardava, né? A gente guardava, mas tinha lá as operações que você fazia, e você pagava 1% de corretagem. Não tinha nada desse negócio de 0%, você não paga nada, corretagem zero, esquece. É, isso é novo, na verdade. É muito novo. Sim, muito novo. Aquela época, meu, era 1,5%. Então, você colocava 100 pau lá, era 1,50 que debitava de você logo de cara, né? E eu já ficava maluco, porque eu falava, meu, já tô começando com pouco dinheiro. Assim que eu compro, já me cobram 1,50. Eu não vou viver nunca nesse negócio de dividendo, né? Então, a primeira coisa que eu, quando eu saí da sala com o Barce, foi começar a direcionar meus aportes, que eram, assim, 120, 150 e tal, nessas empresas que ele falava, né? Uma delas, por exemplo, era a Unipar, Eternite, Unipar, Banco do Brasil na época também. Então, eu direcionava os aportes para essas empresas. Na época, a Unipar era centavos, era, sei lá, 50 centavos, 60 centavos, Banco do Brasil, 8 reais, 9 reais, Eternite, 6 reais, 7 reais. E eu comprava pouquíssimas ações, mas comprava, né? E aí eu falei, puta vida, essas empresas demoram para pagar dividendos. Com exceção do Banco do Brasil, Unipar e Eternite, Eternite pagava de 3 em 3 meses, Unipar pagava, sei lá, uma vez a cada 6 meses. Hoje é fácil todo mundo falar da Unipar, né? Mas naquela época, ninguém gostava dessa empresa. Mas aí eu ficava comprando, e eu falava, puta que... Pode falar palavrão? Pode. Estou começando a falar palavrão aqui, eu nem bebo, hein, pessoal? Mas aí eu comecei a falar, puta que paroca, eu não vou falar puta que pariu. Falei, né? Bezinho. Bom, eu falei, puta que pariu, se eu estou demorando anos aqui, anos entre as, modo de dizer, né? Se eu estou demorando anos para receber uma porcentagenzinha na poupança, agora então, pô, daqui 3 em 3 meses eu estou recebendo, 6 em 6 meses, então você começa a duvidar. Então, embora eu falasse com o Barsi, quase que diariamente, perguntando o que ele estava fazendo, ainda que eu não tivesse dinheiro para aportar diariamente, mas eu ficava ligando. Eu falei, meu, conheço o Barsi, agora eu preciso encher o saco dele. Eu queria ter esse contato, né? E aí, eu fiquei fazendo, eu sempre fui muito disciplinado em relação ao mercado, por conta do basquete, eu sempre fui muito disciplinado comigo mesmo. Então, todo mês eu fazia a mesma coisa, 120 reais, 130 reais, 120 reais, 130 reais. Aí eu comecei a trabalhar mais para pegar mais site, para colocar mais. Só que eu ainda estava naquele negócio, como a maioria das pessoas começam, não tinha YouTube, podcast, não tinha nada naquela época. Então, você comparava muito renda fixa com dividendo. É, com renda variável. E é uma coisa totalmente diferente, né? A empresa, quando te dá o dividendo, ela já reajustou praticamente a renda fixa, a inflação, ela já absorveu, vai repassar para os clientes e o dividendo, efetivamente, é o dinheiro real que chega para você. Através dos anos, as empresas crescem. As empresas que a gente sempre diz que são as best, são empresas que são a prova de balas, né? Então, quando a gente, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir que eu não ia continuar chegando a lugar nenhum, ainda que eu aumentasse meus aportes, porque os dividendos demoravam para acontecer e eles eram menores que a renda fixa. E muita gente, eu comparava erroneamente isso, mas muita gente, muitos amigos meus falavam, pô, você está seguindo o bilionário lá, não é porque ele é bilionário que você vai ser também. Meu, eu estou ganhando 17% na renda fixa aqui, você está ganhando o dividendo da Unipar, sei lá, de 3%, de 6%, de 9%. E eu ficava me questionando muitas vezes em relação a isso, porque durante uns 3 anos, mais ou menos, eu fiquei todo mês aportando, todo mês comprando as empresas que o Barso falava. E eu sentia alguma diferença nos dividendos, mas porque eu aportava mais. Então, eu falava, meu, o dividendo está crescendo, mas eu também estou aportando mais. Então, é óbvio, que bom que ele está crescendo, né? Só que 3 anos depois, me deu um baque. Eu falei, isso aqui não é para mim, isso aqui não vai dar certo. Eu duvidei. E é uma das grandes desconfianças das pessoas que estão começando, é o fato de querer parar, porque os primeiros anos são difíceis. Mas eu vou te falar, essa semana eu recebi uma mensagem, até de uma pessoa próxima a mim, perguntando sobre o fundo de investimento imobiliário. falou assim, olha, um amigo meu me disse que se eu colocar o meu dinheiro em FIIs, eu vou ser remunerado 1,9% ao mês. É verdade? Ai. Aí eu, calma. Ai, vai na manha, gente. Calma. Eu perguntei, primeira coisa, né? Você tem conta em alguma corretora? Aí falou que não, que nunca tinha investido na vida. Tipo, o dinheiro fica na poupança. Ah lá. Já dá um certo mesmo, né? Aí eu peguei e falei, olha, mas qual é o seu objetivo? Me fala o seu objetivo, porque eu acho que eu consigo te direcionar melhor. Ah, meu objetivo é pagar meu aluguel, mas hoje eu empresto para uma empresa que eu conheço e confio e eu ganho 4% ao mês. Urra? Mas assim, proporcionalmente, está tomando um risco que aquela empresa pode parar de pagar, porque não tem garantia nenhuma, não tem nada assinado. Com certeza. E de uma hora para outra, aquilo ali pode se perder. E faraó. Ó a pirâmide, ó a pirâmide. Exatamente. E eu peguei e falei, olha, rentabilidade garantida na bolsa não é o lugar. Não tem. E não queira pagar suas contas fixas com renda variável, que não é o caminho. É uma coisa que o Léo repete muito, né, constantemente. E, assim, se não for para construir a longo prazo, se você não tiver a paciência e quiser ficar rica amanhã, não abre a conta, não transfira o dinheiro e não fiz, não seria para você. Até porque não é linear, sabe? Até a renda fixa. Lá naquela época, você falou que pagava 17%. Sim. Hoje está pagando por volta de 1% e 10% ao mês, mas pode ser que daqui a dois anos pague 2% ao ano. Total. E como estava um tempo atrás, né? Exatamente, exatamente. Então, cara, eu acho que você tem total razão em orientar essa pessoa dessa forma, porque o fundo imobiliário é uma forma de você começar na renda variável nadando no raso, eu sempre falo isso. e eu não acho que é nenhum demérito. Cara, a gente não desrespeita absolutamente ninguém que queira investir. Você quer investir em fundo imobiliário? Tem lugar para você. Bitcoin tem lugar para você. Não é porque o AGF não investe que você não deve investir. Eu acho que você tem que estudar acima de tudo. Você não deve confiar em ninguém que está falando. Vai e estuda. Hoje você tem tanto podcast, você tem tanto material gratuito. Vai e estuda. Então, a melhor forma de você não se sabotar em relação a isso é estudando. Esse rapaz que você disse, eu sempre... vira e mexe. E só não cair em pirâmide financeira, hein, pessoal? Exato. Não, isso é muito importante que você falou, porque a galera chama às vezes a gente no Instagram e fala, meu, ofereceram um rendimento aqui de 3% ao mês. Aí você já responde assim, cara, Warren Buffett, o maior investidor do mundo, conseguiu 2% ao mês por 50 anos e estão te oferecendo 3. Será que não tem algo errado aí? Aí o pessoal já fala, peraí, o maior investidor do mundo conseguiu 2 e alguém está oferecendo 3? É óbvio que tem alguma coisa errada aí ou o risco é gigantesco de forma que você não consegue mensurar. Então tem coisa errada. Então, só que assim, a jornada, ela não é linear como você disse e isso deixa a gente maluco, pelo menos me deixou maluco no começo da jornada. 3 anos depois, eu lembro que eu, conversando com a minha mãe, que sempre me incentivou em relação a dinheiro, eu cheguei para ela e falei assim, mãe, não dá, eu não vou viver nunca desse negócio, nem a pau que eu vou viver. Estou ganhando dinheiro, o dividendo está aumentando, mas olha a renda fixa aqui, os caras falam de renda fixa e realmente, ela falou assim, olha, tem dois caminhos para seguir. Primeiro caminho é você ouvir seus amigos que trabalham para outras pessoas, que são funcionários, nenhum nemérito, mas assim, você está ouvindo pessoas que não chegaram onde você quer chegar falando o que você deve fazer. Ou você pode ouvir o Barsi, que chegou onde você quer chegar e que está falando que ações é um negócio. O lugar para você investir são ações, você escolhe. A partir daquelas sábias palavras da dona Carmen, eu falei, daqui eu não posso voltar atrás agora. Então, assim, foi um segundo momento, segundo turning point aí da minha vida. O primeiro foi aos 16 anos falando com o Barsi, depois aos 19, com essa dúvida, minha mãe falou, foi lá e chancelou. Aí eu não parei mais, aí minha vida foi começar a vender o máximo possível de sites, entrar no mundo do digital, marketing digital, sempre gostei bastante também. E aí eu fui pegando mensalmente esses aportes que eu fazia e aumentava aporte mais dividendo, aporte mais dividendo, aporte mais dividendo. E eu não parei mais. Então, a coisa aconteceu de uma forma que, assim, no começo foi, assim, foi uma, foi tortuoso. Foi um negócio que realmente era tortura. Você falava, eu não vou conseguir viver nunca disso. Só que depois de um tempo, você fala, meu, puta, não é que dá certo. Então, passado uns 6 anos, alguma coisa assim, em 7 anos, a coisa começou a ficar, falei, pô, o aporte que eu estou fazendo, eu já recebo muito mais de dividendos em relação ao aporte. Então, a coisa começa a vingar aquela bola de neve que todo mundo fala. É que isso demora para acontecer. Você vai ser testado o tempo inteiro na Bolsa de Valores. Vai ter empresa que você está comprando hoje que você acha maravilhosa? Daqui a dois anos, essa empresa vai passar por alguma coisa ruim, algum cenário macroeconômico que faça com que ela não lucre tanto, não pague tão bons dividendos como ela pagava, e aí você vai duvidar do fato de ela estar, do simples fato de ela estar na sua carteira. Isso aconteceu milhares de vezes comigo, muitas vezes mesmo. Só que você tem aquelas métricas de você configurar metas em quantidade de ações. Então, sei lá, você quer viver com... Você quer ter quanto por mês de dividendos? Você quer ter, sei lá, quatro mil reais por mês. Você precisa de dez mil ações do Banco do Brasil. Isso hoje. Isso hoje. E, claro, obviamente pode variar. Então, você põe uma gordura para cima lá e torce para as ações caírem. Uma coisa é você comprar uma ação a cinquenta e cinco reais que paga quatro. Outra coisa é você comprar uma ação a trinta reais que paga quatro. Você precisa de quase metade do valor para que você consiga se aposentar e alcançar as mesmas ações. Então, isso me manteve na linha e na jornada para continuar fazendo o que eu estava fazendo. Mas é complicado. É complicadíssimo porque é um desafio entre você e você mesmo. Você não está competindo com ninguém. Você não precisa ser mais rico que o Fábio, mais rico que o... Não. O desafio é você se vencer o tempo inteiro porque você vai duvidar de você mesmo e da estratégia o tempo inteiro. Então, como é que você vai fazer para continuar fazendo o mesmo? O trivial. O arroz com feijão que é aportar todos os meses em boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Como é que você vai fazer isso? Eu fiz um estudo comigo mesmo. Eu sou cheio de fazer uns estudos. Eu tenho umas leis que eu faço num caderno que eu venho aprendendo desde 2004 e sempre vou aprender que eu faço no caderno do tipo, se eu alcançar X número de ações aqui eu não posso vender mais. eu preciso ter no mínimo tantas mil ações dessa empresa aqui e também não posso vender mais. Sabe? Algumas coisas e opções também a gente vai falar de opções aqui. Eu posso lançar opções desde que... Sabe? Tem que seguir... Criando premissas, né? Tem que criar premissas porque senão é muito sedutor no mercado você sair das suas premissas. É muito sedutor você ver uma empresa sei lá, subindo pra caramba e você não querer comprar. É sedutor isso aí. Mas depois de um certo tempo que você pratica a nossa estratégia você começa a fazer o contrário. Você começa a ficar feliz quando o mercado desaba, quando o mercado tomba. Claro que não em função de, sei lá, de pandemia. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer que o Brasil se ferre pra... É que o político fala bobagem o tempo inteiro, né? E no Brasil, infelizmente, essas bobagens fazem com que a bolsa despenque. Então você vai lá e aproveita, né? É, eu acho que o mercado ele tem uma parada que faz sempre você... Faz sempre as pessoas acabarem sendo iludidas, digamos assim, pelo acaso. É verdade. Porque o que acontece? Pô, você compra lá uma ação, você tem uma estratégia que você executa e aquele negócio começa a dar errado. Aí você fala, pô, se eu fizesse de outra forma, daria certo. Aí você vai começando a mudar as suas premissas, sendo que você trabalhou em cima de uma... De um acaso, né? De uma exceção. E aí, aquilo no longo prazo começa a comprometer, né? O seu resultado. Começa, porque juros compostos, acho que a principal arma é tempo, né? É tempo. Então... E o que é legal nas ações? Nas ações, você não precisa vender nunca. Então você nunca precisa pagar imposto nas ações. Não teve nenhuma empresa que você investiu há muitos anos atrás e que em algum momento você viu que era o momento de se desfazer delas. Teve. A Eternit. Por quê? E foi o Barsi que me falou assim pra... Ele falou assim, talvez não seja muito bom você continuar com a empresa. Em 2012, foi assinado um decreto pela Rosa Weber proibindo fabricação de telhas através do amianto. E o amianto era a principal fonte de receita da Eternit na época. Era uma empresa que pagava... Eu lembro claramente. Pagava 80 centavos por ano de dividendo. era um reloginho suíço, como é uma Taesa hoje. 80 centavos por ano de dividendo. Claro que em outro setor, né? 80 centavos por ano de dividendo valia 10 reais, 12 reais, 14 reais. E é uma empresa que eu comprava bastante. Só que em algum momento, em 2008, pra você ter uma noção, olha que extraordinário que é o mercado. Em 2008, na crise do subprime, a empresa caiu de 10 pra 4, pagando os mesmos 80 centavos de dividendo. Aí você falava, pô, peraí, eu tô com a mesma empresa pagando 10, recebendo, sei lá, 8% ao ano de dividendo. Agora, a mesma empresa, eu pago, porra, metade, eu pago 4 reais e recebo 80 por ano de dividendo. 20% ao ano de dividendo. Puta negócio. Se era um puta negócio, agora um puta negócio é um quadrado, né? Então você vai lá e compra pra caramba. Mas você tem que ter estômago pra comprar. Sem o Barça, naquela época, eu não teria comprado mais. Só que a empresa acabou perdendo um tipo de fundamento. Ele falou sobre isso, ele falou, olha, se você quiser continuar, a empresa não vai quebrar, tudo mais, mas vai passar por sérios apuros aí. Então eu acabei mudando a rota. Eu vendi elas e acabei comprando outra empresa que eu, assim, gostava muito e já tinha em carteira, que era a geradora e transmissora Tietê, que hoje é a ES Brasil. Uma empresa que eu já tenho há muito tempo já também. Então, assim, essas coisas acontecem no mercado, mas a melhor coisa que você faz, na minha visão, quando você compra uma empresa é nunca mais vender. Isso é, se ela segue conceitos básicos. Boa empresa, pagadora de dividendos, num bom setor e num bom preço. Você identificou essas coisas? Compra e não vende mais. Você tirou a ação do mercado. Acabou. Elas são suas. E aí o tempo vai fazer com que você bata suas metas e o viver de dividendos é isso no final do dia. Acumular ações. Ponto. Então, assim, você não vai pagar suas contas nos primeiros anos de jeito nenhum, a não ser que você comece, sei lá, você é um mega empresário, vendeu a tua empresa por 80 milhões de reais, você vai lá e coloca 80 milhões de reais em três transmissoras, três bancos, três seguradoras. Beleza, você tem um custo de vida e ainda assim tem que ter um custo de vida abaixo, né? Sei lá, você colocou 80 milhões lá, ganha, sei lá, 10% de dividendos ao ano e tem um custo de 9 milhões. Você está ferrado. 9 milhões por mês. Você está ferrado. Mas, assim, via de regra, todo mundo que está começando não vai começar pagando as contas. Isso acontece com o passar do tempo. Então, eu lembro até hoje, eu falo isso no meu Instagram, que você começa pagando um chiclete com dividendos, depois você paga um saquinho de bala, depois você paga, sei lá, um chiclete, um saquinho de bala, uma pizza, depois você paga um chiclete, um saquinho de bala, uma pizza. No final do tempo, você vai ver que esses anos todos, no final você vai ver que o dividendo paga todo o seu custo de vida e ainda sobra para você comprar mais. Fazer a bola de neve continuar girando. É essa, esse é o, é o, digamos assim. O jogo do longo prazo, né? Exatamente. Isso acontece no longo prazo. Tem inúmeras ações que eu tenho em carteira e compro hoje que uma galera me critica por comprar hoje, porque acha que perdeu o fundamento. Só que não vem que eu, eu tenho essa empresa desde 2004, desde 2005, então assim, você tem como olhar empresas como fotografia, o que ela é hoje, ou como um filme, que é o que ela sempre foi. Se você olhar como um filme essas empresas, empresas que sempre deram valor aos seus acionistas, sempre pagaram bons dividendos, sempre investiram em bons projetos, nunca sacanearam, né? Os seus acionistas. Se você tem esse track record aqui, você tem que seguir, né? Agora, o que que é o mais difícil? O mais difícil é se manter fazendo a mesma coisa por anos e anos e anos. Esse é o mais difícil. Tem um rapaz, rapaz, um rapaz, eu vou falar rapaz dele, o cara que chama Morgan Housel, psicologia financeira, vocês possivelmente já devem ter visto. E ele fala sobre esse poder do longuíssimo prazo do juros sobre juros. de você comprar... A gente não quer um investimento que seja, nossa, ele paga 2% ao mês. Nossa, ele... Não. A gente quer um investimento que seja bom no bom setor, que pague no mínimo 6% de dividendo, mas que você saiba que tem chances enormes de ficar pelos próximos 100 anos pagando bons dividendos e existindo. E é isso que a gente quer, porque daí a gente não vai ter que vender nunca, não vai pagar imposto nunca. E isso é interessante, porque quando você olha uma empresa e pensa no longo prazo e com a ideia de que ela vai pagar aqueles dividendos, sei lá, por 100 anos. Sim. Beleza, você tem estimativa aí que vai viver por um bom tempo ainda, talvez 60, 50, 60, 70 anos, não sei. É com news, né? É. Mas se você pensar, as pessoas vão lá e, puta, eu vou preferir a renda fixa porque está pagando lá os R$13,75. Só que a renda fixa, mesmo que você vai pegar um vencimento ali, sei lá, 2029, não é garantia que depois de 2029 ela vai estar pagando aqueles juros. Total. Pode ser que o juros esteja em 2%. E você vai pagar também impostos, né? Imposto também. Exatamente. Enquanto o dividendo é líquido, livre de impostos. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que seguramente está pagando, sei lá, mais de 1.000%, talvez, para o Barsi, porque ele usa um conceito que todos nós usamos, que é o do E o John Cost. Eu nem vou falar do Barsi, mas vou pegar um exemplo meu, por exemplo. Eu comprei uma Taesa a R$14,00 em 2016, acho que eu comecei a comprar ela em 2014, na verdade. Ela pagava, sei lá, talvez R$1,70 de dividendos, alguma coisa assim, R$1,40, por aí. Hoje a empresa vale, sei lá, chegou a bater R$45,00 há pouco tempo atrás, pagando R$4,50 de dividendos. Ou seja, o teu E o John Cost, o E o John Cost do Fábio que pagou em 2014 R$15,00 é de 30% ao ano. Líquido livre de impostos. Esse ano, salvo engano, ela pagou R$5,50, mais de 30%. Sim. Coisas que só acontecem para quem compra empresa e segura. Segura. E vê ela evoluindo. No meio do caminho C também, eu também falei, putz, não está pagando nada. Fui muito criticado, antes de ter todo esse negócio da internet no mercado financeiro, um grupo de WhatsApp de pessoas falando, ah, você só tem a Taesa, você está muito concentrado em Taesa, a Taesa não paga nada de dividendo, paga pouquíssimo em relação à renda fixa e tal. Só que você vê que a empresa é um organismo vivo, a empresa não fica parada lá esperando, ganhei uma licitação agora, 30 anos, então vou comemorar, vou acender um charuto, ficar 30 anos comendo donuts aqui. Não é assim, a empresa ganhou uma licitação e quer ganhar o máximo de licitações para continuar gerando valor no seu acionista porque é um organismo vivo, a empresa é isso. Então, não é que, nossa, que visionário viu, não, nada disso. Simplesmente, você confiou num projeto e comprou, que foi o que o Barsi sempre nos ensinou a fazer. É só que eu acho que, eu acredito que o investidor, ele tem essa dificuldade de saber qual, como avaliar uma empresa, né? É, o porquê que eu vou investir nessa empresa e porquê que eu vou manter ela na minha carteira. Total. E pensando assim nisso, quais são os critérios que você avalia uma empresa antes de recomendar? Eu vejo primeiro os setores que ela está, o setor que ela está estabelecido. Então assim, existem empresas que são extremamente previsíveis. O caso de transmissão é um deles. Por quê? Não sei se alguém já falou como é que funciona o negócio de transmissão em rápidas palavras aqui para vocês. Já falaram? Não. Como é que funciona o negócio de transmissão? Empresa entra numa licitação, a licitação diz assim, você precisa fazer a transmissão, sei lá, desse estado para esse aqui. Tá? Beleza. Então, eu ofereço, a Anel, né? Eu ofereço um bilhão de RAP, que é o retorno não permitido, para você fazer a ligação desse estado para esse aqui. Quem dá menos? Qual empresa faz por menos de um bilhão? Aí vem a Alupar, fala, isso não lança. Isso é, assim, um modo genérico, não é, é mais, um pouco mais complexo que isso, mas a base é essa. Então, vem uma Alupar e fala, eu faço por 900 milhões. Aí vem uma TRPL e fala, eu faço por 800. Aí vem a Thaís e fala, eu faço por 600. Ganho a Thaís, exemplo. Então, ela tem cinco anos para construir essas torres, que vão ligar estado A, estado B, por 600 milhões. Ela vai ganhar 600 milhões por ano, reajustados por IGPM ou IPCA, ou seja, você está defendido de inflação. E ela tem cinco anos para construir. Então, assim, quer mais previsibilidade que isso? Eu não conheço. Você vai pegar um cliente que vai te pagar por 30 anos. Se você fosse olhar como empreendedor, você está pegando um cliente que vai ter uma receita por 30 anos e vai te pagar por 30 anos. Eu fico comparando, sei lá, com um personal trainer. O cara vai lá, vai pegar um cliente, só que ele fica um ano lá com o cliente, talvez não renove, sei lá. a Taesa é 30 anos. Eu não falo Taesa especificamente, não tem recomendação, a gente não recomenda nada. A gente só fala, assim, de setores previsíveis. Esse é um setor previsível por natureza, são 30 anos de contrato. E tem a diferença, né, entre transmissão, geração e distribuição. Totalmente, totalmente. A transmissão, a gente diz que é o filé mignon da parte de energia. Você tem a geração, então você tem as usinas lá com o motor trabalhando ou através de energia solar ou eólica, gerando essa energia. Essa energia vai passar para um fio que vai passar para a transmissão de energia. Essa transmissão vai levar para a distribuição, onde vai chegar aqui no poste que a gente está vendo aqui embaixo, para fazer essa energia acontecer e transmitir para o usuário. Desses três nichos aqui, você tem o de transmissão e de geração, que também é muito, assim, é um setor muito protegido. Claro que ele depende um pouco mais da parte, digamos assim, tem alguns riscos hidrológicos de chuva e tudo mais, mas as empresas, obviamente, já sabem disso e já se protegem comprando, enfim, ativos de energia eólica, solar e tal, que também gerem resultados sem precisar de chuva, então elas querem se defender disso. E você tem a transmissão que o teu único objetivo, o único propósito da empresa é ficar disponível para fazer com que essa energia que é criada passe por aqui até chegar aqui. Acabou. Então, esse é um setor que a gente considera setor perene para que você invista e assim, só que vai cair, a ação vai cair, é inevitável. O dividendo pode cair também, ele não vai ficar em linha reta para cima o tempo todo, ele pode cair, porque a empresa obviamente passa por alguns, às vezes está investindo mais, às vezes precisa pagar uma coisa que não estava, vocês como empresários, vocês sabem disso. Não é linear. Não, a economia não é linear. Exatamente. Então vai ter momento bom, tem momento ruim, isso acontece com as empresas, acontece na nossa vida. Totalmente. E por que não vai ser diferente na renda que a gente está recebendo? Não tem como ser igual. A gente também não é totalmente estável, porque esperar isso de novo. A gente cada dia acorda de um jeito, imagina nas empresas que são organismos vivos com milhares de pessoas trabalhando. Então assim, essa é uma das coisas que a gente avalia como premissa. A outra coisa que a gente avalia, que eu avalio particularmente, é a porcentagem de dividendos pagos através dos anos. Então você consegue olhar no histórico, você vê onde estava o preço, por exemplo, há cinco anos atrás, preço nominal mesmo, e quanto pagava de dividendos. Se você ver que isso está acima de... Você tira o ajuste, né? Isso. Sim, eu tiro o ajuste e vejo como é que estava acontecendo naquela época. Se está em um entorno de 6%, cara, já é um bom indício para que você compre. Outra coisa, os administradores da empresa, cara, como é que eles comportaram diante dos acionistas? Eles sempre pagaram bons dividendos? A frequência é boa de pagamento de dividendos? São frequências recorrentes? O dividendo tem aumentado? Embora ele possa cair em algum momento, ele tem aumentado no passar do tempo? São coisas que a gente avalia que hoje estão de graça. A gente tem o AGF+, que é um aplicativo, que você baixa tranquilamente, consegue ver esses indicadores, e você consegue ter uma decisão um pouco mais assertiva do que fazer no mercado. Agora, como eu falei, por melhores que sejam essas empresas, elas vão passar por turbulências. Então, quando eu falo isso para você, o nome do jogo, entre, eu odeio falar jogo, mas é isso, porque a vida pode ser um jogo, encarada como um jogo de certa forma. O nome do jogo aí é resiliência. Porque você está, olha só, você já sabe a estratégia, você tem que fazer todo dia, todo mês, ou todo ano, aporte. Aonde? Em boas empresas, você paga um bom dividendos a bons preços. Você já sabe quais são essas empresas. Beleza. Você já está mapeado. Agora, você vai ter que encarar o dia a dia, o mês a mês, o ano a ano. Que é fazer a mesma coisa, o arroz, feijão, todo santo dia. Eu comparo... É seguir o plano, né? Seguir o plano. O que você definiu ali? Só que é muito fácil falar seguir o plano na teoria, na prática, a coisa muda... A prática, a teoria é outra. Todo bem. A prática, eu fiz baseado nisso um estudo muito bacana. Em 2000 e... Eu acho que foi em 2000 e... Eu me perco com os 2000 aí, mas eu acho que cerca de 27, 28 anos eu consegui a minha independência financeira. Eu ganhava dividendo uma soma que eu falava puta vida, eu não preciso mais trabalhar, mas eu amo investir. Posso escolher. Posso escolher. Isso. Quando a gente fala de independência financeira, é... Não é não trabalhar mais. Isso. Mas é você ter o poder de escolha. Tipo, eu trabalho porque eu quero trabalhar. É isso aí. Vai muito mais além do que material, né? É. É você poder... Vai você... Tipo, puta, é isso. É você ter liberdade de escolha, né? Cara, se eu quiser vender minha arte na praia, eu vou. Se eu não vender nada, eu tenho dinheiro ali, sabe? O que você encontra... Isso assim, experiência minha, tá? Experiência própria. Existem várias outras, eu vou contar a minha aqui. Com 27, 28 anos, eu atingi minha independência financeira. Falei, beleza, não preciso mais trabalhar. E agora? Aí eu falei, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pagar almoço pros meus pais todos os dias. Minha mãe não vai precisar mais lavar a louça, porque ela tem uns problemas na mão, né? Não vai precisar mais lavar a louça. Então eu pagava pros meus pais comer fora todos os dias. 27, 28 anos eu tinha. Aí eu falei, beleza, o que mais eu preciso fazer? Deixa eu ver. Aí eu ajudava, eu ajudo até hoje uma instituição na Zona Leste, enfim, que eu tenho uma tia minha que tá lá e fala que é boa, beleza. Beleza, tô fazendo isso. Mas eu não preciso mais trabalhar, né? Não preciso. Aí você fica, beleza, e agora? E agora? Ah, o dividendo caiu. Beleza, então eu vou ajudar a instituição lá, vou continuar trabalhando, mas eu vou reinvestir, legal, é o que eu amo fazer, investir, beleza. Tá, e agora? E aí você fica, porque aí eu falei, vou tirar o ano sabático, é isso, eu preciso de um ano sabático, é isso que eu preciso. Aí beleza, você tira o ano sabático e você fala, tá, que bom, esse é o ano sabático. Aí você tá nas suas férias já, tipo, o ano lá, em ter de ato. É, exato, tipo, o mundo trabalhando, o mundo fazendo alguma coisa e sei lá, no sabático. Aí você vê, eu vi a minha esposa sair pra trabalhar e tal, voltar, veio lá, sei lá, jogando videogame, lendo um livro, ano sabático. Eu falei, que merda. Puta, eu não consigo, cara, chega no final de semana e eu fico tédio. Isso, mesma coisa, eu descobri que eu não consigo também. A gente foi, a gente tava assistindo o documentário do, dos criadores do Spotify. Sim, puta, eu comecei a assistir, parece ser muito legal. É legal, cara. Muito, muito legal. Eu vou assistir. E o, eu não vou lembrar o nome dele, o que teve a ideia do software. É o, Daniel, né? Daniel Ek. Isso, o Daniel. Ele vendeu a primeira empresa dele por 10 milhões. De euros ou dólares, eu não vou lembrar. Não, não sei. Eu acho que foi no primeiro episódio isso aí, não foi? Foi no primeiro episódio. Eu lembro disso. E aí eu lembro dele, exatamente assim, olha no sofá. Beleza, vou fazer o que agora? 10 milhões, tá bom. Aí ele assim, começou a comprar um monte de coisa pra mãe dele. E aí, e tipo, no dia que ele vendeu, o cara que comprou, tipo, era super enérgico, comemora, que não sei o que, você tem 22 anos e com 10 milhões no bolso. A galera pensa isso. E aí ele, mas eu quero ser mais foda, porque ele é sueco. Aí ele, mas eu quero ser mais foda do que a galera do Vale do Silício. A gente não consegue competir com esses caras? Aí ele pegou e falou, esse cara virou pra ele, se você tiver uma boa ideia e quiser me apresentar, estou à disposição. Se você quiser brigar com os grandes, estou com você. Olha que louco. Que é o sócio dele até hoje. Que é o sócio dele até hoje. Que da hora, eu preciso terminar de assistir o que eu não sei o que eu terminei, cara. Tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui. A galera, certeza que uma hora vai se identificar, porque... Aí, assim, você se vê, você se vê meio que nua, assim, tá ligado? Você olha pro, sei lá, você olha pro espelho, tá beleza, essa é a vida? Então, acabou? Acho que o negócio não é nem chegar lá, né? O Léo fala muito isso também. É o caminho. É o caminho. É o mais importante, não é o lugar de chegada, né? É a jornada, é os perrengues, é você, puta, vencer cada obstáculo um dia atrás do outro. Mas você sabe, Léo, isso aí é uma coisa, cara, que você só vai ver quando você chega. Então, eu já estou passando um recado pra galera que está aí em casa, começa a valorizar esse dia a dia, cara, porque uma hora você chega. Eu passava, cara, a noite em claro, falando, eu preciso ser mais eficiente, vender mais site, fazer uma empresa da hora, tal, não sei o que, porque é legal, tal. E aí você chega, como eu cheguei, beleza, cheguei, aqui é a linha de chegada, então, não vou fazer mais nada, é no sabático, porque esse é o propósito da vida, então. Aí você se olha, você vê no espelho, e você fala, que merda. Falou um monte de palavrão, já era. Mas daí eu falei, cara, comecei a me alimentar mal, pra cacete, eu falei, puta, tudo que eu não comia, agora eu vou comer. Então era, sei lá, outback todo dia, não que tenha... Cerveja todo dia. Tem muita comida boa aí, mas assim, você comia, sei lá, fast food todo dia, eu gostava sempre de fazer esporte por conta do basquete, mas comia mal todo dia. E fui assim, dos 27 aos 34, eu nem sei quantos eu tenho, 86, 36. Perdido. Foi aí, foi por aí. Dos 27, esse negócio de investimento deixa a gente meio louco. Depois dos 30, você para de contar. Para de contar, eu falei, ah, dane, você deixa eu falar. Mas assim, dos 27 até os 34, cara, eu passei nisso, só que não, obviamente, no ano sabático, eu terminei aquilo, eu falei, meu, Brasil é uma merda, né? Tipo, político não ensina a educação financeira na escola, estão cagando para isso, a verdade é essa. Maioria da galera aqui não tem a oportunidade que eu tive de conversar com o Barsi, lá com o maior investidor do Brasil, não tem esse exemplo. E eu vou ficar aqui parado? Nem a pau que eu vou ficar parado. Aí eu comecei a pegar os meus clientes antigos que eram de sites, que eu fazia site, tinha muita empresa, assim, média, grande, de média e grande porte. E eu falava, posso fazer uma palestra aí na empresa de vocês? Eu vou contar sobre ações aí, acho que vocês podem querer ouvir. Aí os caras, é, mas quanto você cobra? Eu falava, não, me dá uma cesta básica, aí todo mundo tem que levar a cesta básica, eu já doava para aquele lugar que eu ajudo na Zona Leste. Aí eles, ó, beleza. Então eu comecei a fazer esse tipo de palestra falando da minha experiência com o Barsi e da experiência com ações, como é que ela acontecia na prática, né? E aí o negócio foi surgindo, foi virando uma bola de neve. Hoje, aí eu conheci a Lu também numa reunião do Santander através do Barsi, a gente, o Barsi é, o Barsi ia nas reuniões também para comer, porque ele falava, Fabião, no Santander tem uma baita reunião legal, porque os caras têm comida boa para caramba. Caramba, vamos lá. Vamos, demorou. Conheci a Lu pequenininha, o Filipe também, que é um baita do investidor, a Lu também, nem se fala. E a gente foi formando, assim, eu fazia, já mexia um pouco em marketing digital, gostava muito dessa, a gente foi formando Ações Garanta e Futuro, e isso passou a ser um propósito. O que é diferente, quando você chega aonde você quer chegar, você vai se ver nu, porque a maioria das pessoas pensa assim, pô, independência financeira é você ganhar dinheiro para caramba e ficar no sofá, assistindo TV o dia inteiro. Você vai sentir um merda se você for fazer isso, não tem a menor dúvida. Então, você vai se olhar na frente do espelho e vai falar, pô, tem mais coisa nessa vida, a vida não pode acabar no dinheiro, não pode ser a finalidade. Qual que é o meu propósito? Então, você começa a investir no seu verdadeiro propósito, seja vender arte na praia, surfar e ensinar para as outras pessoas. Eu costumo dizer que a melhor forma de você aprender bastante é ensinando o que você já sabe. Não sou eu que eu costumo dizer, eu vi isso em algum lugar e achei do caramba, na verdade. Quem ensina aprende duas vezes. É isso, alguém falou isso e achei do caramba. Eu falo pra caramba isso aí. É, porque eu estimulo... Foi o Léo, não sabia que eu ia ser o Léo. Eu estimulo pra caramba a galera que está lá na nossa comunidade a ensinar. É a melhor coisa. Porque, cara, além de você estar fazendo bem para alguém, você está ganhando também dobro ali. Exato. Porque quando você está ensinando, você começa a tentar ver várias perspectivas de mostrar uma coisa para alguém. Sim. Não existe nada mais complexo do que você simplificar algo. então... Você está louco, gente. Você está me dando uma aula e dá certo. Caramba. Mas é verdade. Então você aprende no nível absurdo. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal mesmo. E essa jornada... Ah, voltando ao estudo. Fiz o estudo. Aí eu falei, beleza. Isso foi de 27 a 34 anos. Foi fazendo a... Comendo errado pra caramba, mas, pô, legal. Você começou das palestras lá, né? Isso. Continuei dando palestra, tal, ajudando, tal. Falei, pô, aqui está mais legal do que ficar em casa sem fazer porcaria nenhuma, né? Legal. Vou continuar. E aí você vai ganhando aquele fôlego e fala, puta, que barato. Eu estou acabando com o microfone aqui, batendo na mesa. Mas aí você fala, puta, que legal essa vida, tal, não sei o que, tal, não sei o que lá. E fazendo a mesma coisa todo mês, botando lá o dinheiro numa parte de investimento à outra volta. Aí você vive com uma parte e vai lá e coloca de novo em boas empresas, paga um bom dividendos e faz isso. Porque a disciplina é o que te mantém. Eu vivo falando de disciplina no meu Instagram. Você for olhar lá, às oito da manhã vai ter um post sobre disciplina que é para manter você fazendo a mesma coisa por vários anos, tal, não sei o que. Aí eu fiz o seguinte, 34 anos eu estava com, assim, com o exame de sangue tudo alterado, tudo zoado. Você for ver minhas lives no AGF, eu estava com uma carinha mais inchada, tal. Falei, cara, preciso cuidar do meu corpo. Por que eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas ações, agora com o meu corpo? Então eu vou tentar fazer uma forma de usar essa disciplina que eu usei aqui, aqui, para comer um pouquinho melhor, para me exercitar um pouco mais. Aí eu lancei um desafio para mim mesmo, fazendo 365 dias de academia. Então eu fiz todo santo dia, salvo uma semana que eu fiquei gripado, mas todo santo dia eu fui fazer academia. Todo santo dia. O resultado foi 24 quilos mais magro, massa muscular maior. Aí eu entendi o verdadeiro espírito do investimento, que a gente está falando de academia aqui, mas a academia, academia você pode colocar como o teu dia a dia, a tua vida, é a mesma coisa, a excelência, eu cheguei à conclusão de que é você fazer a mesma coisa para um fim muito bom, só que para absolutamente tudo, que a vida não é só finança, a vida é finança, é amor, é saúde, é paz, é alegria, felicidade, prosperidade, não adianta nada você ser rico e não ter uma família que você não ter saúde, não adianta nada, são pilares, então não adianta você ser muito rico e não ter saúde, não adianta você ter muita saúde e não ter dinheiro também, tudo é uma coisa em equilíbrio, então por isso que eu até falo para as pessoas, na hora de investir, desliga seu home broker, investe e vai fazer outra coisa, vai viver, vai trabalhar melhor, a bolsa não enriquece ninguém, a bolsa não enriquece ninguém, ela rentabiliza o dinheiro do teu trabalho, e aí com o passar do tempo ela multiplica tanto que aí ela enriquece muito, aí ela ultrapassa de uma forma tão violenta o teu aporte, que aí sim, aí você vê riqueza para caramba, tanto é que, estou falando isso, mas as provas não me deixam mentir, 90% do dinheiro do próprio Warren Buffett foi feito depois dos 80 anos, Barsi, mesma coisa, então assim, a bolsa ela dá uma turbinada, dá uma injetada de ânimo em você depois de alguns vários anos, no começo não é assim, o começo, o começo é difícil para caramba, a gente sempre fala isso, a bolsa não vai te enriquecer, ela vai multiplicar o seu patrimônio, o que vai te enriquecer, trabalho, mas principalmente resolver, resolver o problema das pessoas. Com certeza, empreendendo. Empreendendo. É onde você tem maior upside, né? Total. E é uma coisa legal, né, porque você estava falando, tipo, reclamando, tipo, ah, Brasil, político tal, não sei o que, cheio de... Eu sou maluco com política, odeio política, odeio não, política não, odeio os políticos, alguns políticos, não vou generalizar. E a gente vê a galera reclamando muito, assim, falando, puta, vai apontando um milhão de problemas, aí fala, cara, isso aí é uma baita de uma oportunidade, porque se tem problema, você tem como, trabalhar para resolver. Total. E se você resolve o problema de alguém, você cresce ali de forma absurda. Então, é um negócio que... Total. O trabalho que vocês fazem aqui, eu acho fantástico. Vocês estão dando voz a um elemento, a um assunto, que é muito pouco difundido no Brasil. Cara, ninguém fala sobre finança, por mais que... A gente pode achar que falam sobre finança, mas, cara, você pega, sei lá, um vídeo de uma música, de um, sei lá, de um funk, de um pagode, você tem milhões de pessoas, beleza, ouçam as músicas legais, mas também tira um tempinho, cara, não custa nada. Você tirar um tempinho, 10 minutos da sua vida para ouvir um podcast, ouvir algum papo sobre finança, para deixar a sua vida um pouquinho melhor. Agora, você falou sobre empreendedorismo, o meu irmão, é muito engraçado, a Bolsa, ela aceita todos os investidores. Isso que eu acho mais legal do mercado. E assim, muito provavelmente, o que eu falo aqui, muita gente discorda, em relação a ações, muita gente concorda, mas o legal da Bolsa é isso, que ela aceita qualquer tipo de opinião. E se você tiver certo ou estiver errado, o único que vai pagar por isso, ou vai receber por isso, é você mesmo. Então, uma coisa muito bacana, é que meu irmão, por exemplo, ele é funcionário, ele é funcionário do estado de Belo Horizonte, faz parte da receita estadual lá de Belo Horizonte. E ele tem a, assim, eu sempre fui empreendedor, a minha vida inteira, eu não me vejo fazendo outra coisa, não sei empreendendo, criando negócios, sempre gostei de fazer isso. Mas meu irmão não seguiu essa jornada, ele não tem a menor aptidão para ser empreendedor, menor, ele mesmo fala isso, ele fala, o que você faz, você é maluco, você é doido, eu te respeito muito por isso, mas eu jamais faria isso. E ele se achou como um funcionário, um funcionário que trabalha bem, por isso que eu não generalizo ninguém que trabalha para o estado e tal, porque você tem gente muito boa, gente que quer mudar. Então, assim, ele faz o que ele faz de maneira excelente, excepcional, e fez a mesma coisa que eu. Bons projetos, boas empresas, boas pagadoras de dividendos, a bons preços, desde 2005, mesma coisa, todo mês lá, todo mês lá, hoje ele ganha mais com dividendos do que com o próprio trabalho dele. Então, assim, a Bolsa aceita o empresário, aceita o cara que trabalha por conta, e eu tenho o exemplo da minha irmã também, que é professora de escola pública, abandonou um cargo, ela tem dois cargos, abandonou um, estava fazendo mal para ela, estava mentalmente maluca, ela abandonou um cargo por conta dos dividendos, porque ela foi fazendo a mesma trajetória, começou um pouquinho depois. então assim, a Bolsa aceita tudo, todos os tipos de pensamentos, só que o próspero mesmo, o que vai te enriquecer, é você comprar ações boas e segurar, e para segurar, bicho, é um problema, é um problema. A Thaísa caiu de 45 pau para 33. É uma queda bem pequena, cara, porque a gente pode pegar pandemia, por exemplo, pandemia, 2019 começou, né? 2020. as ações do Banco do Brasil estavam sendo cotadas, isso eu lembro, não lembro a idade, mas lembro as ações. 2019, as ações do Banco do Brasil estavam sendo cotadas a 55 reais. Em 2020, pós pandemia, elas foram cotadas a 25 reais, caíram para metade. Aí o que a gente fez? Compra. Eu passei três anos. É legal a sua visão que você falou, que é tipo, não é que você precisa ter, sei lá, 100 mil reais numa ação, você precisa ter 3 mil ações. Isso. Então se o preço cai, fica mais fácil de você conseguir comprar mais ações. Pensa comigo, com 55 mil reais, eu comprava mil ações do Banco do Brasil que me pagavam na época, sei lá, 3 mil de dividendos por ano. Agora você precisa de 25 mil para as mesmas mil ações que te pagam os mesmos 3 mil dividendos por ano. Não faz sentido? Então assim, você precisa de metade do dinheiro para comprar as mesmas ações. O Barce sempre falou isso para mim. O Barce, eu cheguei lá, até contei isso no outro podcast que eu fui também, eu fiz assim, Barce, ele fez assim, Fabio, esse naquele primeiro dia, não, aliás, esse, eu acho que foi no primeiro dia que a gente falou, ele fez assim, Fabio, quanto você quer ganhar por mês? Eu fiz, ah, legal essa pergunta. 10 mil por mês está bom, Barce, 10 pau, estou felizão. Vamos embora, naquela época, 16 anos e tal, 10 pau está bom, o Barce. Ele, você vai precisar de 1 milhão, 300 e cacetada mil reais aí na Eternite para você comprar ações. Você tem? Eu falei, o Barce, não tenho, você está louco, estava estagiando até, eu sou estagiário aqui e não ganhei nada por mês. Ele, ele não tem problema, era 1 milhão e 340, 1 milhão e 340, agora você precisa de 134 mil, alguma coisa assim, você tem 134 mil? Eu falei, Barce, não tenho 134 mil. Ele, não tem problema, vamos tirar um zero, você tem 13 mil e 400? Eu falei, não, Barce, você quer chegar com isso? Ele falou, vamos deixar mais fácil, você tem 134 reais? Eu falei, tenho, Barce, 134 pau eu tenho. Ele falou, demorou, começa com 134, ele não falou demorou, ele falou, vamos lá, começa com 134 reais. Você tem 16 anos, você vai perseguindo suas metas, vai fazendo metas em número de ações, acabou. Então, quando você estipula essas metas em número de ações, tudo que você quer é que caia, cai para caramba. eu passei 3 anos comprando o Banco do Brasil. 3 anos só comprando o Banco do Brasil. Eu fiquei meio conhecido por ficar comprando uma mesma ação assim, de forma frequente. Foi assim com a Taesa, foi assim com o Banco do Brasil, Itaúsa um tempo. Então assim, tem uma oportunidade boa lá. Eu odeio falar a palavra oportunidade no mercado de ações. Oportunidade parece um negócio do tipo, meu, compra agora ou você vai perder. E na Bolsa não é assim que funciona, porque eu já vi o Banco do Brasil a 25, comprei, já vi ela depois a 49 e não vendi. Então, eu peguei ela a 25 também. Eu peguei ela num preço muito bom. Uma pandemia. E deixa eu te perguntar, você faz a compra de ações, como vai lá e compra a vista ou você faz através de opções? Não. Eu uso, cara, as opções é um negócio muito interessante. Geralmente, quando eu faço compra de ações é a vista, mas eu uso o que eu uso é venda de put de vez em quando. Mas assim, o que eu fico puto com a venda de put? Eu vou falar para vocês. Há pouco tempo atrás eu fiz uma venda de put de Banco do Brasil, mesmo Banco do Brasil quando estava a 35 pau, eu fiz uma OTM a 30 e 90, alguma coisa assim. A ação bateu, ela foi caindo, 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 ou seja, eu rezo para ser exercido quando eu lanço uma put porque eu vou acumular mais ações num preço que eu quero. Então, eu quero ser exercido, eu não faço rolagem porque eu já fiz rolagem e o psicológico meu foi para o vinagre. Você precisa ter psicológico para operar a opção e eu fico maluco com isso. Então, assim, primeiro de tudo, qual é o crivo para operar a opção? Você quer essa ação que você está operando? Você quer ela, quem sabe, para o resto da vida? Sim. Você acha que o preço que você vai colocar lá é um bom preço para você ter para o resto da vida? Sim. Paga bom dividendo, dividendo frequente há muitos anos? Sim. Então, você pode... Ah, e outra, você tem dinheiro para pagar se você for exercido? Sim. Passou nessas quatro premissas? Podemos operar opções. O que eu fico maluco, nesse caso especificamente, a ação veio para R$30,20, R$30,10. Falei, legal, vou ser exercido a R$30,90. Beleza. Ótimo, segue o jogo, é o que eu queria mesmo. Porque estava R$35,00 quando eu lancei, estava bem fora do dinheiro. Só que passou, acho que mais duas semanas, uma semana para o exercício, ela foi para R$32,00, R$31,00 e cacetada, e eu não fui exercido. Você teve que ficar esperando ali. Exatamente. Eu falei, quer saber? Assim, eu faço esses lançamentos, mas de acordo com o fluxo de caixa que eu vou ter. Então, assim, tudo que eu quero comprar à vista, eu vou lá e compro à vista. Eu acho melhor. Agora, quando eu atuo nas opções, eu faço venda de put para comprar o papel. Porque a venda de call já me deixou maluco também pelo fato de eu ter que ter entregue minhas ações. Ter que vender. Aí fala, ah não, mas você pode rolar. Cara, pode rolar. Mas, na minha visão, separa todo aquele processo de juros sobre juros, de juros compostos que o Morgan Houser fala e a gente defende para caramba. Você vai ter que vender e vai pagar imposto. E tem ações que eu seguro a puta muitos, anos. Imagina fazer contabilidade, por exemplo, numa Taesa que já se pagou. Paguei 14 pau nela. Ela já pagou mais de 14 reais de dividendos e aluguéis, que você aluga muita ação. Ela já se pagou. Então, vou vender uma ação dessa? Não quero vender. Então, a venda de call eu evito para caramba. Muito. Assim, eu não lembro a última vez que eu fiz uma venda de call. Agora, venda de put eu faço com a grana para ser exercido e o resto para ser exercido. Isso me faz mal. Uma coisa legal é tipo, você fez venda de put e aí o ativo caiu, sei lá, você tem um ativo que está a 35, você vendeu a put a 30. O ativo foi lá nos 30 e ainda tem, sei lá, 10 dias para o vencimento. Aí você fica, puta, vai exercer, não vai. Aí, dá para antecipar. É. Você recompra a opção, bota o prêmio no bolso e compra a opção. Sabe qual que é o problema disso? É o mental, para mim, pelo menos. Mentalmente, isso não me faz muito bem. E eu entendo que dá para fazer isso e acho que cabe em grande parte das carteiras. Qual que é o problema para mim? Eu acho que se você ficar se adequando a se movimentar muito no mercado, usando muito o home broker, eu acho que em algum momento você põe o seu psicológico à prova. Eu acho que o psicológico é a melhor arma que você pode ter para o investidor. E esse fato de você ficar se movimentando tanto, ter que, sei lá, lançar e, pô, vou recomprar para colocar a opção na empresa na carteira e tal, eu acho que ela é ruim porque, por um outro lado, essa ação que caiu para caramba, eu estava psicologicamente esperando que ela caísse ainda mais. De alguma forma, eu atrelei emoção é um negócio que não deveria ser emocional. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou falando porque é... Eu quero entrar mais no psicológico disso, eu poderia ter feito isso, assim como eu poderia ter rolado a opção da venda de call. Só que você fala, meu, eu não devia, na verdade, ter lançado uma venda de call, eu devia ter esperado. Então, assim, na verdade, não tem certo ou errado para fazer. Você tem, assim, o fato de ter despertado um negócio de ansiedade na minha cabeça. Algo ruim em você e você se conhecer o suficiente para não operar com o dinheiro. Uma coisa que a gente fala é, pô, não tem, é como você falou, não tem certo e errado no mercado. Mas você tem que se sentir confortável para você conseguir se manter na disciplina de seguir determinada coisa. É isso, no meu caso, cara, não trazia conforto isso para mim, sabe? Então, eu ainda lanço, de vez em quando, é raro, tá? Mas eu lanço, faço algum lançamento de venda de putos, só que, efetivamente, eu não deixo, assim, eu tento não deixar o vai e vem do mercado tomar conta em relação, é um pouco mais profundo isso que eu estou falando, porque, na verdade, a bolsa, se você ficar olhando ela todos os dias, você vai fazer mal para você. E com qualquer coisa, com ações, com opções, com índice, com dólar, com qualquer coisa. A opção, ela é uma pimentinha na carteira do investidor previdenciário, eu confesso isso, porque não é sedutor a nossa estratégia, quer dizer, vai comprar e vai esperar, que sedução tem isso, comprar, beleza, agora eu preciso esperar. Esperar o que? O mês que vem que eu vou ter dinheiro ou o dividendo que vai vir? Não é nada sedutor. Então, a opção, ela vem para aquele, para botar aquele, aquela pimentinha e dar uma raiva quando as coisas não saem quando você quer e não vão sair do jeito que você quer. Mas é porque as opções... E vocês montam um... Desculpa, pode falar. É porque as opções, muitas vezes, elas são vistas como uma forma de investimento, quanto na verdade, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. É o que eu falo, opções não é investimento, é ferramenta para melhorar a sua rentabilidade em longo prazo. Total. Total. O Barsi mesmo faz isso. E assim, como eu te falei, não tem certo ou errado, a gente tem um curso sobre opções, de tanto que a galera pediu, faz um curso de opções, faz um curso de opções, a gente falou, tá bom, vamos fazer um curso de opções, mas ó, a gente mal é mal para opções, não é o cerne da estratégia. Qual que é o cerne da estratégia? 95% compra, recompra, compra, recompra, compra, recompra, ano 1, ano 2, ano 3, ano 10. Não é sedutor, não é legal, não é... Cara, tem uma frase do Paul Samuelson que ele fala isso, ele fala, você quer emoção? Pega 800 dólares, vai para Vegas e joga. Bolsa não, porque sabe qual que é, pessoal? Eu passei por isso, o dinheiro que você vai colocar em ações é um dinheiro suado. É tipo assim, eu me vejo lá atrás ralando para fazer site para colocar dinheiro em boas empresas. Aí eu vou lá e posso atrelar isso em algum momento a algum tipo de jogatina, eu não vou me perdoar por isso. Eu sempre falo para as pessoas, você tem que encarar cada centavo teu como se fosse um soldado que vai para a guerra e vai multiplicar. E por exemplo, a minha carteira de ações, eu comecei a fazer antes da gente ser casa, enfim. A gente podia ainda... A gente ainda podia... Estar na renda variável. Estou no Brasil, mas foi toda utilizando opções. Legal. Toda. E tipo assim, no ano de pandemia que a bolsa estava despencando, eu lembro que tinha até um vídeo do Thiago Negro falando que ele tinha perdido não sei quantos por cento lá da carteira dele e a rentabilidade da minha carteira estava em 40% no ano. Legal. Então, assim, saber usar as opções como uma ferramenta para rentabilizar e não deixar que isso vire contra você como se fosse um jogo é o caminho. Total. Agora, qualquer coisa que você for utilizar como jogo, inclusive compra e venda de ações, é uma arma. É perigoso, é letal, assim, para os seus investimentos. Total. Pode virar uma linha tênue, né? Entre jogo e investimento ali na bolsa. Quando eu falo lá, eu afirmo para mim, porque eu já fiz muito mais operação de opções do que eu faço hoje. Hoje, quando eu digo, é os últimos, sei lá, seis, sete anos, né? Quando eu fazia opções, teve uma época que eu ficava querendo só ganhar taxa e, de fato, eu não estava acumulando as ações que eu gostaria de acumular. Então, isso para mim beirava uma jogatina que eu falava, putz, isso aqui, para mim, não está sendo saudável. Mas eu conheço grandes investidores que o próprio Barça faz isso. O Barça opera, assim, opções, obviamente, sempre nesse sentido. Respeitando as premissas dele. Exatamente. Então, assim, eu acredito, sabe, que é uma estratégia assim, as opções são ferramentas fantásticas que se você usar de maneira consciente, tendo dinheiro para pagar seu exercício, tudo sair errado tendo dinheiro para pagar. Não alavancar. Sem alavancagem, exatamente. Cara, beleza, eu acho que você vai navegar num caminho fantástico, mas seguindo uma premissa de sempre continuar aumentando suas ações e fazendo metas em número de ações. Porque, pessoal, uma coisa que é real, assim, sabe? Quando você atinge boas metas em número de ações, você vai ver que tudo que orbita o mundo das ações como as opções, assim, beira ficar, assim, pequeno em relação ao que você construiu. Porque o número de dividendos, ele é crescente e é cada vez maior. Então, não vejo problema você usar as opções desde que seja no sentido de adquirir mais ações. Entendeu? Mais participação nas empresas. Hoje, eu faço essa estratégia nos Estados Unidos, utilizando opções como ferramenta para comprar ações. E lá você tem uma liquidez absurda, né? É, hoje, como a gente não pode operar aqui, eu acabo operando que nem o retardado lá fora, né? Você não pode operar aqui? Não, porque a gente é sócio-administrador de casa de análise. É verdade, é research, é verdade. Então, a gente tem as limitações. Sim, sim. E assim, mas o meu foco é principal, assim, longo prazo. Sim, então, por exemplo, pô, comprei ação para longo prazo, quero receber os dividendos e tal, só que eu vou usar as opções para baixar o preço médio dela. Perfeito. Então, pô, estou lá com Bank of America. Aí eu fui fazer um lançamento coberto, fora do dinheiro, só que eu falei, pô, se esse negócio subir, eu não quero vender. Então, o que eu faço? Comprei uma call logo em cima que virou uma trava de baixa e, pô, beleza, se subir, eu vou perder sua valorização ali de um real e está tranquilo, vou continuar com ela na carteira. Então, pô, vou fazendo isso daí, né? É uma forma, se você se sente confortável, é o que você deve fazer. Não tem jeito. E tem gente que vai ver isso daí e vai ficar mega ansioso e, tipo, é isso. Eu fico, então, cara, eu comecei fazendo trade, tipo, compra, vende, compra, vende, isso, eu falei, ai meu Deus, isso aqui não é para mim não. Mas eu ia te falar, eu acho que o principal, assim, para o investidor na bolsa, primeiro de tudo, é se conhecer. Total. Você precisa conhecer quais são os seus limites. Tem estratégia com opções que são mais agressivas que eu sei que eu não tenho estômago e não faço. Tipo, lançamento, ai não, spread de calendário, que o risco da estratégia é você perder todo o capital que você alocou. Nossa, eu fiz uma vez, nunca mais eu quis montar spread de calendário. Como subiu a montanha russa, né? Porque eu abria o tempo todo o negócio, o home broker da corretora, eu ficava com aquilo, meu Deus, eu vou para exercício que não sei o que, no final, assim, acabou que a estratégia deu certo, mas eu falei, eu senti o que eu não queria sentir. Então, eu não vou mais aplicar essa estratégia porque eu sei que ela não serve para mim. Mas continuei com as outras estratégias. E o segundo ponto, assim, para mim é crucial você saber seu objetivo. Sim, total. Onde você quer chegar, o que você precisa fazer no caminho para aquilo. Sim. E o terceiro, é utilizar o que mais te agrada, Sim, exato. Comprando ações e fazendo... Você tem como fazer de uma maneira saudável, saudável, tranquilamente. É aquele negócio, para algumas pessoas gera um pouco mais de desconforto pelo fato de... O que me fez, por exemplo, o que me faz quando eu lanço uma opção, geralmente eu já fico mais nervoso. É assim, não, cara, mesmo tendo... Eu quero saber a opinião de vocês, vocês também não ficam um pouquinho, só um pouquinho nervoso, nem que seja. assim, a diferença para mim entre comprar uma ação à vista lá, ainda que ela continue caindo, que é o que eu quero, inclusive, por isso que eu alugo ações, eu alugo ações porque eu quero que o preço fique lá embaixo mesmo, para mim está tudo certo. Mas assim, quando eu faço um lançamento de opção, por mais que seja uma opção de... Uma venda de put, que eu quero ser exercido e tal, em algum momento eu fico um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais excitado do que simplesmente fazer o trivial. Então assim, eu não dou prioridade a isso, porque me remete mentalmente a um negócio que não é bom para mim. Você se conhece, né? Exato. Não te faz bem. Foi anos para entender que isso funciona assim para mim. Mas assim, teve uma vez que eu fui entrar numa empresa nova que as opções foram muito boas. As opções foram boas, assim, de uma maneira geral, mas quando você vai abrir posição numa empresa nova, eu acho que particularmente nisso, porque assim, eu tenho seis empresas na carteira. Eu tenho seis empresas que você vai refazendo uma corte. Há muitos anos que são só elas. Então assim, só que muitas ações são as empresas. Elas pagam meus boletos, pagam minha vida, enfim. Mas assim, quando você vai entrar numa empresa nova, eu acho legal a estratégia de opções, porque assim, você ainda não criou um vínculo com essa empresa. Queira ou não, eu vejo cada empresa que eu tenho na carteira como, meu, sei lá, uma... Um filho. Exatamente. Você fala, essa empresa aqui é minha, não tem esse negócio de não ter... Você tem a emoção ligada. Eu, no meu caso, eu tenho essa emoção ligada, porque assim, foi uma história, eu vejo como um filme, né? E é ruim pra mim, porque eu tenho que saber identificar se em algum momento perdeu o fundamento de longo prazo. Só que assim, são empresas tão bem, assim, centradas, conceituadas e há tantos anos estabelecidas, que eu tenho a entender que não vão perder, ainda que possam parecer em algum momento que elas possam perder esses fundamentos. então assim, quando você vai abrir uma posição, acho que numa empresa nova que você ainda não tem esse vínculo que eu me referia há pouco tempo atrás, eu acho que aí, eu acho que eu me sentiria, já fiz isso e me senti mais tranquilo e lançar uma venda de put gigante lá e ser exercido e beleza, acabei, abri posição e a partir de agora eu vou caminhar nela por um bom tempo. Isso eu acho saudável também, sabe? Tem várias formas, né? Eu vou responder assim por mim, o que me deixaria muito nervosa é se eu entrasse numa empresa que eu não acredito. Perfeito. Se eu fizesse ali com uma empresa que não tem os fundamentos que eu falei. Exatamente. Por exemplo, a gente chama a venda de put também de lançamento sintético, né? Sim. E aí eu falo, ó galera, o primeiro que você vai fazer é ver se uma empresa boa, de uma boa empresa, se é sólida, lucrativa, olha a margem, aí olha o ROI, se você quer ficar com ela, se você se sente confortável de ficar com ela na carteira. Porque o seu risco é ter que comprar a ação. Perfeito. E se é uma empresa boa, cara, ótimo, né? Você comprou a mesma empresa. Exatamente. Só que aí muita gente começa a fazer o quê? Qual que é a empresa que tá pagando mais taxa? Olha lá. Aí perde. Perde o sentido, entendeu? Perfeito. E aí se você vai pro mercado americano com essa cabeça, puta, fodeu. Porque lá, aqui você tem umas bombas, né? Mas lá você tem milhares de bombas com liquidez e opções. Então você pega ativo com volatilidade implícita de 350% lá, que tá pagando 20, 30% por semana. Só que, cara, uma empresa que tá ali prestes a explodir. Dá merda. Então, assim, se você vai com essa cabeça de taxa, é complicado. Eu acho que, assim, se você usa com a cabeça de ser sócio, fica muito mais tranquilo. que é o que você falou. Vou fazer isso, mas é uma empresa da hora, eu quero ter e tal, não sei o que. Você vai embora. Eu seria sócio dessa empresa? Então, se eu ficar com ela na minha carteira, tá tudo bem. Como já aconteceu de eu fazer lançamento de uma empresa que era muito boa, e aí eu ter que assumir ela, e depois eu acabei nem lançando, porque eu gostei de ficar com ela na carteira, e era uma empresa que eu acreditava, sabe? Você sabe que uma coisa que eu pergunto bastante para a galera que faz essas perguntas para a gente, o cara fala, ah, tal empresa é boa, eu falo, meu, se ela cair 70% do dia para a noite, o que você vai achar dela? Aí a pessoa, peraí, não, eu vou comprar mais, porque... Cogna. É, a gente não compra Cogna, mas é exatamente isso, mas você sabe que empresas boas também caem 70%. A Apple, você gosta muito do mercado americano, o que aconteceu quando o Steve Jobs morreu? A Apple veio abaixo, não veio? Caiu, se eu não me engano, caiu 50%. Não, e até nesse período mesmo, porque a gente está passando por uma onda de que as techs estão sendo... As big techs estão sendo massacradas. Por causa da inflação, as empresas de tech estão apanhando para caramba. Você pega a Netflix, você pega a Apple, você pega o próprio Google, todas essas empresas explicaram, o meta, né? Estão passando por momentos bem difíceis, né? Mas aí que está, tipo assim, você viu a Apple uma puta de uma empresa boa, Steve Jobs morreu, caiu 60%. Eu acho que foi 60% na época. Cara, qual que é o fundamento? Quer dizer que o cara que fundou morreu, beleza, a empresa não existe mais? Qual que é o fundamento disso? Mesmo o Banco do Brasil, os bancões aqui no Brasil, pô, bateu a pandemia, tudo bem, vai, você tem a parte de provisões lá, pode fazer algum sentido cair, mas você vê que historicamente, assim, essas empresas sempre navegaram no mar muito tranquilo, né? Porque não tem... Por mais que tenha concorrência, não tem concorrência, né? As empresas, os bancos têm 84% do crédito nacional, eles ficaram muito gigantesco, too big to fail, que a gente fala, né? Você tem o Bank of America talvez por causa disso também. Se consolidaram tanto que eles têm um mercado gigante, aí você fala, ah, mas tem os digitais, eles são digitais também, você tem o It, e o Itaú, né? É que nem falaram, né? Tipo, ah, os bancos digitais vão engolir os bancões, tipo... Imagina, imagina, não. Os caras têm um conhecimento de mercado que ninguém mais tem, assim. Tem dados. Crédito é um negócio difícil de dar, gente. Não é um negócio tipo, ah, vou sair dando crédito. Não é assim. Eles conseguem fazer, revirar a vida da pessoa, assim, de cabeça pra baixo, pra analisar se aquela pessoa é boa pagadora ou não. Imagina que a empresa que tem 100 anos de dados. Pois é. Pois é. Aí você compara com... Assim, nenhum... Assim, não falando mal dos bancos digitais, eu quero que eles prosperem pra caramba. Quanto mais prosperarem, mais emprego vão gerar, melhor vai ficar o Brasil. Tá ótimo. E existe, eu acho, que um lugar pra eles. Só que eles estão competindo, assim, é um desafio ferrenho. Eles estão querendo dar porrada nos bancões, nas instituições que têm credibilidade, que banco não é só... Porra, um jeitinho fácil de você fazer um... É confiança, né? É confiança. Aí você tem Bradesco, Itaú, Santander. Santander ainda entrando relativamente de forma recente no Brasil, mas, pô, Santander, Caixa, Banco do Brasil, aí vem um banco digital lá e vai querer peitar. Não dá pra peitar de uma hora pra outra. Talvez eles criem outros artifícios pra peitar de uma outra forma que a gente não tá vendo. Porque os bancões também já viram esse movimento. Eu posso dizer com total segurança que Itaú foi o primeiro banco digital. Ele foi o primeiro banco digital. Quando, em 2005, eu lembro que eu comprei a ação da Itaúsa de tanto que eu gostava do Itaú. Eu não tinha que ir no banco em 2005, quase, que eu não tinha que ir no banco. Tinha que ir bem mais do que hoje. Por exemplo, hoje não se vai no banco, de jeito nenhum. Mas, em 2005, você nem ia quase no banco porque você já tinha um site lá perfeitinho, já funcionando e tal. Já era digital. O atendimento deles é muito bom. Eu acho que entra muito na jogada de marketing, de criar nomes novos pra coisas antigas. Pode ser, sim. Isso que você falou é profundo e tem razão, tem razão. Mas, assim, aí que tá. Você pega essas... O Banco do Brasil existe desde Dom Pedro, cara. Tem 200 e cacetada há anos. O CNPJ é 00001, mil contra, traço 01. Beleza, pode quebrar. Pode quebrar, claro. O teu risco é que ele quebre, mas, pelo amor de Deus, né? Vai levar junto o Brasil. Vai levar junto. Se ele quebrar, muita coisa vai quebrar. Muita coisa vai quebrar. Talvez não vai adiantar você nem ter casa se ele quebrar porque vamos estar num cenário apocalíptico. E, assim, essas empresas também caem 50%. Também caem 60%. E você tem uma mega oportunidade de comprar mais. Só que tem que ter estômago. Tem que ter aquele negócio que eu falei no começo. Tem que ter, cara, uma atitude, um espírito empreendedor pra entender que você tá fazendo parte de um projeto, que você tem número de ações como objetivo pra que você siga isso. Então, essas horas que acontecem essas crises, elas podem até fazer com que você fique com medo, mas se você tiver o objetivo estipulado em números de ações e tudo mais, você não vai olhar pra outra coisa a não ser comprar essas ações pra ficar cada vez mais perto das suas metas. A pior coisa do mundo é você ter um mercado em alta. É você ter todas as ações subindo, tudo subindo, tudo céu de brigadeiro, a pior coisa do mundo. Acho que até lateralizado também é... É, se for lateralizado pra baixo, legal. você vai comprando. Quando eu falo que alugo minhas ações, o pessoal fica, pô, você aluga as suas ações, mas aí você estimula o preço a ficar embaixo. Eu falo, claro, é tudo que eu quero é que ele fique embaixo. Quando você vai comprar é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. As melhores compras que eu fiz na minha vida foi fazendo conta de padaria, cara. Meu, essa empresa paga X, caiu pela metade, apaga esse X há tantos anos, compra. Não precisa de muita análise, nossa, sei lá, você não precisa ser um mestre, não é nenhuma ciência de foguete. Você saber explicar o que o negócio faz. É a primeira premissa pra você fazer. Com o que o banco ganha dinheiro? Põe uma palavra, empréstimo. Acabou. Ele ganha emprestando. Empresa dinheiro e ganha juros. Como é que a empresa de energia ganha dinheiro? Já é um pouquinho mais complexo, mas você consegue entender. O setor de energia é isso que eu falei, não foge disso. Setor de seguro, setor de seguro. Esse é o mais legal de explicar, porque você paga pra ter o seguro, mas você reza pra não usar, já percebeu? Você fala, bom, eu vou ter seguro de vida, pelo amor de Deus, me livre, tomara que eu não use nunca. As seguradoras vendem put no mundo real, né? Totalmente, exatamente isso. Bateu um ano lá, expira, já era. Exatamente. Deu exercício, beleza. Cara, você vai lá, tem o seguro do carro, você faz e reza pra Deus pra não usar e se acontecer algum sinistro, você reza pra não precisar usar pra pagar por fora. Cara, é um negócio espetacular, subpenetrado pra caramba no Brasil ainda. Então assim, você tem, pega a Telecom também, que é um setor que é altamente, é um monopólio gigante. E é antigaço. Claro, você tem algumas exceções, você tem uma Oi que foi mal administrada por muitos anos, você tem também, tem a própria IRB, né? O IRB que tá no setor de resseguros, que é um... Esse é o setor mais difícil de explicar, eu ainda, pessoalmente, tô tentando entender. E a Oi tá saindo agora, por agora. Saiu, né? Ela saiu? Saiu, tá saindo? É, saiu, saiu. Saiu da IRB. Mas assim, ainda assim, é uma empresa que eu duvido um pouco que quebre, sabe? Porque agora, principalmente, que saiu da IRB, mas você tem muito empregado lá. E a infraestrutura dela é absurda, não é? Total, total. Então você fala, meu, eu nunca duvido de nenhuma empresa. Acho que é mais fácil, talvez, uma outra empresa tomar, né? Pode ser. É, o que estavam especulando que a Tinha, claro, ia comprar a Oi, mas por causa da infraestrutura de fibra ótica, que é a maior do Brasil. Sim, sim. Então assim, até empresas que estão passando por dificuldades, você não pode duvidar a própria Eternite, ela deu a volta por cima. A Unipar, a Unipar, ela fez investimentos que não foram tão bons assim. De 2004 a 2012, ela comprou uma empresa de paz eólica chamada Taxis, que não foi um investimento tão saudável pra ela. Ela ficou de 2004 a 2012, não, 2004 a 2015. Cara, pagando dividendos baixíssimos, assim, todo mundo duvidava dela, da capacidade dela de gerar proventos pros seus acionistas. Aí, eles viram que esse investimento não foi tão bom, a dívida foi acabando, né? Aí, eles simplesmente saíram e agora começou a gerar um baita de um lucro e a Unipar agora é espetacular. Mas ninguém tem, ninguém gosta de Unipar de 2004 a 2015. Você pode pegar, não tinha uma pessoa que falava, nossa, Unipar é maravilhosa. Que empresa boa. hoje que vale, aí que tal. Quando vale 100 reais a empresa é maravilhosa, quando vale 40 centavos ninguém gosta. A Oi pode ser um caso, eu não tenho Oi na carteira, mas assim, e eu não recomendo que ninguém comece comprando Oi, não pelo fato da empresa ser boa ou ser ruim. Pelo fato de que na Bolsa de Valores é mais saudável, psicologicamente falando, você começar com empresas que já são assim, bem... Que são sólidas. Exatamente, já são sólidas, já pagam dividendos há muito tempo, porque você já vai começar tendo um psicológico adequado, você já vai ficar recebendo dividendos, é muito tranquilo esse recebimento. Sim. Agora, o cara quer a porrada, né? Isso que é difícil segurar, o cara quer saber qual que é a nova Magalu, se fosse 2018 aí, aquela... É, e assim, eu acho que não tem problema, né? Desde que você tenha uma convicção da sua tese. Total. Por exemplo, pô, eu acho importante, mas é óbvio que você tem que estudar, que você tenha essas empresas de turnaround na carteira, mas que seja uma parcela pequena do seu capital, sei lá, 3%, 2%, porque é a parte da sua carteira que vai ter opcionalidade, né? Sim, total. Então, se você pega uma empresa dessa que sai de uma recuperação judicial, que tipo, dá a volta por cima, que volta, vai puxar a sua carteira, né? Total, total. É, eu não... Eu entendo esse tipo de investidor e eu já fui ele sem saber que eu era ele em algum momento. E você pode colocar, sei lá, o dinheiro de um drink, sabe? Pode. Você pode. E eu acho assim, que você até deve. Embora eu não faça isso, eu acho que você deve. Olha que interessante. Quer dizer, eu não... Acabei de mudar de opinião agora, eu acho que você não deve. Eu acho que você não deve. Desculpa aí, mano. Mas sabe por quê, cara? Eu vou contar um negócio para você, uma experiência minha. Eu comprei Unipar e Itaúsa desde 2004. Eu comprava as duas. A Unipar arranhou a minha continuidade. Quase... Se não fosse a Itaúsa, muito possivelmente, a Unipar teria arranhado a minha vida como investidor. Olha que engraçado falar isso. A Lu fica louca comigo, porque ela fala, você é louco, Itaúsa, você pega a Unipar, a Unipar deu muito mais. Deu muito mais. Por isso que o Bárcio é o que é. Ele é o Pelé dos Negócios. E por isso que eu não sou o Pelé dos Negócios. Ele é ótimo. Eu não quero me comparar com o Bárcio nem com ninguém. Eu tenho que viver bem para mim mesmo. Está ótimo. A Unipar, Léo e Jennifer, vocês vão entender agora. A Unipar, ela demorou de 2004 a 2015 para realmente botar uma puta grana no teu bolso. só que a Itaúsa foi colocando também uma puta grana no seu bolso muito embora não fosse do tamanho da Unipar, mas ela foi colocando devagarinho todos esses anos bonificando e tudo mais. Aham. A jornada para mim da Itaúsa foi muito mais tranquila e gostosa, me babei agora, do que com a Unipar. Entende onde eu quero chegar? Sim. A Itaúsa também pode deixar você muito bem de vida, embora ela não tenha tido o mesmo crescimento da Unipar. Unipar arregaçou. Só que, o meu ponto é, será que a pessoa que compra uma Oi a centavos com essa tese aguenta segurar 11 anos? Aguenta ficar recomprando caso ela fique caindo por 11 anos e reagrupando e tudo mais? Eu acredito que não. Aí depende do objetivo dela, por exemplo. Se não for uma empresa que ela quer ficar aportando, ela só quer ter na carteira com pouca grana para caso a empresa volte ali da recuperação judicial, enfim, dê um estouro, ela possa aproveitar aquilo. Mas agora eu vou te provocar, Jennifer, agora eu vou te provocar. Você comprou a empresa, seja sincera comigo, você comprou a empresa, porque é uma coisa que a gente se pergunta o tempo todo no mercado, você comprou a empresa esperando ela dar aquela porrada. Você achou a Magalu, vamos voltar para a Magalu, vocês lembram quando ela valia centavo, depois foi para mil reais? 2016. E voltou para dois reais, né? Não, a Magalu foi para mil reais. É, depois teve split, ela foi... Mas ela agora, pouco ela voltou, há uns meses atrás. Ela teve split quando estava lá em cima, eles botaram ela por vinte e pouco, acho que foi um split de dez para um, alguma coisa assim. E aí agora... Agora começou a cair, mas vamos voltar. Você esperou que aquela parcela da carteira desse uma baita de uma porrada, você comprou oitenta centavos. Beleza, você ficou, digamos, três anos que ela ficou nos oitenta, sessenta, cinquenta, um real, você não vendeu? Tá, beleza. Do dia para a noite ela foi para um real e cinquenta. O que a Jennifer fez? Será que ela vendeu? Vamos supor que a Jennifer é braço firme, não vendeu. Eu, eu, a oi ao terror, beleza. Tá lá, um e cinquenta, ferrei, eu multiplicou o capital por dois, tá, meu, você está, putz, você estourou. Mas aí você segurou para caramba e de repente você viu a empresa ir para cinco. lembra, ela não está pagando dividendo, ela é uma empresa que já chegou no teu subconsciente, você viu, aliás, não foi nem subconsciente, você pegou ela oitenta centavos. Vai ter alguma notícia ruim na empresa em algum momento por algum motivo, ela não vai em linha reta. Ela foi para dois, você já foi, meu, você segurou a empresa a mão firme, você comprou oitenta centavos. Você segurou tanto que ela foi para cinco. Poucas ações. Poucas ações, beleza, beleza. Foi para cinco reais. Será que a Jennifer já não vendeu até lá? É uma, não estou dizendo assim, eu não espero uma resposta sua porque cada investidor tem uma forma de lidar e cara, está tudo bem, não tem problema. Só que assim, o Fábio possivelmente teria vendido essas ações talvez nos três. Por quê? Porque o fundamento que fez eu comprar a empresa era um fundamento especulativo. Era só para pegar o... Só para pegar a porrada. Só que você não sabe qual é o tamanho da porrada. É, você não sabe onde que é o limite da alta linda. A Jennifer vendeu a dez. Ela foi muito maior. Você começa a ficar com a ganância, né? Isso. É aí que eu quero chegar. De desperta. É aí que eu quero chegar. E não está errado, tá? Não existe certo ou errado. Não existe. Aí que vai. Você tem estômagos e estômagos. Estômagos e estômagos. Então a Jennifer foi muito mão firme. Foi aquele São Marcos de 2002. Segurou a empresa até dez, bateu uma notícia ruim e levou ela para oito e a Jennifer vendeu com puta de um lucro. Um belo lucro. Você comprou oitenta centavos e vendeu por oito reais. Você ganhou uma pancada nela. Só que você está vendo agora lá hoje depois de seis, sete, oito meses a mil reais. É o que aconteceu com o Magalu. Como é que está o psicológico da gente? Seja sincera. Eu vou te falar uma coisa. Eu comprei uma empresa no IPO. Meu Deus. Juro. Eu olho para a minha carteira até hoje. Eu tenho uma raiva. Por que eu comprei a empresa? Foi a Westin. A Westin. Westin. É, eu só comprei. Mas foi também... Foi pouquinho. Foi pouquinho. E não teve fundamento. Tá, você comprou por... É porque tipo assim, um assessor me ligou e falou, ó, uma oportunidade aqui de um IPO e era para... O único critério era porrada. Porque você pode conseguir dar umas porradas no IPO. era para você vender logo depois, assim. Mas no mesmo dia? É, ou no mesmo dia ou um dia depois. Um pouquinho depois, tá. Entendi. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Conta que eu estou curiosa. Ela viu. Acho que foi lá com 13, 14. Tipo assim, estava um preço. Eu comprei ela acho que por 13 ou 14. Eu não vou lembrar. Mas a Jennifer é muito sortuda, cara. E eu vou te falar por quê. Ela já foi lá para baixo com a raiva quando olha aqui. Eu vou te falar porque ela é sortuda. porque ela falou porque ela falou o seguinte para o assessor reserva para mim 10 mil reais dessa ação. Aí o assessor falou beleza, vou reservar aqui 10 mil e tal não sei o quê e a demanda foi muito grande então entrou só 100. Ratei. Puta que lamida meu Deus do céu. Eu falei puta, se fosse comigo ia ter que botar 20. cara, histórias do mercado financeiro é muito legal, cara é muito legal. Não, e o Léo ele olha ele é otimista ele fala assim mas pensa pelo lado bom não pegou o seu lance não pegou o seu lance na verdade se você estivesse tomando 10 pau ali você ia estar puta se você está puta com 100 reais imagina com 10. Ela está pé da vida, né puta, muitas vezes vai mas você não, mas você você entendeu onde eu quero chegar? Tipo essa dor essa foi legal pra galera vou fazer um corde disso aí mas assim o que eu quero dizer é que essa dor da não vitória cara ela é péssima ela é pior do que a dor ela é muito ruim você fica amargando aquilo ali, né você fica digerindo por anos eu até hoje eu até hoje eu entro na corretora eu fico puta eu falo mano como assim? Você está vendo onde eu quero chegar cara? Eu lembro que eu comprei vale do Rio Doce em 2016 tudo errado na vale puta de uma nuvem negra lá em cima tudo dando errado pra vale barragem caiu infelizmente matou nem gosto de falar mas enfim barragem caiu preço do minério de ferro lá embaixo empresa 10 reais e eu não gosto do setor de commodities é muito difícil é difícil cara é muito variável operar commodities é um negócio mas eu comprei vale porque você vê assim nos últimos 10 como eu tinha um track record um histórico de mercado muito grande eu falei cara isso está barato ponto o Barsi falava isso e eu não tinha como discordar porque estava dando tudo errado na empresa até os dividendos se você fosse ver já estava muito bom pra você comprar 10 reais comprei 10 reais com uma premissa aí eu falei dessa vez eu vou fazer uma premissa eu vou comprar 10 reais quando bater 20 eu vou trocar pela Taesa Taesa é uma empresa que eu gosto que eu tenho objetivos e metas nelas de curto e médio prazo paga dividendos direitinho trimestralmente falando gosto da empresa conheço o negócio conheço os controladores e tal não sei o que vou fazer isso comprei Vale do Redox eu ia comprar um apartamento e comprei Vale do Redox beleza 6 meses depois a Vale está 24 reais eu não vendia os 20 eu devia ter vendido não vendi porque era tanta notícia boa que eu falei vai para muito mais que 20 vendia 24 reais eu vendi 6 meses depois foi em 2016 se eu não me engano foi em 2016 e no mês de 2016 mesmo depois do impeachment foi para muito controlador acho que depois disso ela chegou nos 40 e poucos reais 40? ela foi para 130 reais nossa eu perdi então a Vale no tempo olha eu ganhei ele nos 47 não ela foi para 130 reais caramba 130 reais e eu eu que tinha já estratégia pré-definida eu sabia exatamente o que eu ia fazer já comecei e não segui no começo era para vender a 20 esperei 24 espertão demais ganhei mais 20% em cima dos 20 olha só que maravilha eu vendi a 24 troquei por Thaís eu fiz exatamente o que eu tinha estabelecido mas ela foi para 130 pagou 12 de dividendo num ano no outro pagou 10 no outro pagou 8 no outro pagou 12 de novo porrada e está pagando até hoje vale quase 100 reais no dia de hoje que a gente está falando aqui está 93 94 reais pagando bons dividendos e ainda assim talvez esteja barata aos olhos de muitas pessoas tem muito fundo falando que está barato eu não sei avaliar é assim eu sei avaliar esse tipo de empresa quando está no fundo do poço aí você vê que está barata relativa a tua memória de mercado você fala isso aqui está barato não é possível e aí você fica com essa dor e é uma dor que vai te seguir para o resto da vida você vai sempre lembrar que você comprou vale a 10 reais por isso que eu sou a favor de você não assim não investir nas possíveis porradas eu acho que você pode pegar essa porrada atrelada a um dividendo o banco do brasil foi uma oportunidade principalmente porque ela pode ir para baixo pode ir para baixo pode sair para lá ficar confortável com os possíveis cenários que podem acontecer seja a queda de uma ação ou seja se você falou ah quando triplicar o valor dessa ação é que eu vou vender e se subir mais vou ficar confortável ninguém fica então ninguém fica eu não conheço uma pessoa que assim que seja investidor que está a longuíssimo prazo que meu irmão meu irmão comprou a Vale ele também tem uma memória de mercado tão grande e comprou a 10 comprou a 10 só que ele não vendeu até hoje ele tem um psicológico em relação a isso muito mais adequado na minha visão do que o meu eu estou querendo dizer assim não tem certo ou errado esse é o principal eu acho o Léo ele é muito mais disposto ao risco do que eu perfeito é tipo para mim é tranquilo se eu vender triplicou e foi a 500 600 não ok eu estava disposto que isso podia acontecer e no final você ganhou sim você ganhou beleza só que assim no meu caso pelo menos quando a gente defende essa estratégia de longo prazo eu gostaria muito mais de ter ficado com a Vale já que eu identifiquei que era um bom negócio a um bom preço cara eu devia ter ficado para o resto da vida você comprou num bom preço então por que eu fui pagar imposto por exemplo esse imposto que eu paguei foi gigante eu não precisava ter pago ele ele podia estar rendendo juros e dividendos para o resto da vida você entende então assim não existe certo ou errado não tem pô a estratégia não tem só que quando acontece isso com uma empresa por exemplo que você quer que você conhece que você quer ter na carteira tudo que você quer é comprar mais ou tudo que você quer é pelo menos manter ela e viver esse momento com ela tem muita gente por exemplo que fala mal da Itaúsa hoje eu sou muito criticado por manter Itaúsa no meu portfólio na minha carteira mas assim eu fico pensando eu vou vender a empresa que eu estou desde 2004 que paga um puta dividendo para mim bom você acredita nela eu acredito nos projetos dela a Itaúsa não é uma surpresa para ninguém que ela está fazendo hoje o que falou que ia fazer há 5 anos atrás ela falou olha gente eu vou diversificar meu portfólio quando aparecer uma oportunidade eu vou diversificar meu portfólio 2 anos olha pessoal quando aparecer uma oportunidade eu vou diversificar meu portfólio está falando isso há 5 anos aí apareceu a oportunidade comprou a XP comprou a CCR comprou a EGEA e por conta disso ela está se adequando um pouco mais está distribuindo um pouco menos dividendo aí o Itaú está pagando um pouco menos dividendo para se adaptar e tudo mais e as pessoas ficam surpresas para mim não tem surpresa nenhuma a não ser o fato de você ter acompanhado ou não o que os caras falaram o que os caras falaram o que iam fazer e ainda assim pagando pouco estão pagando 6% dividendo ao ano como sempre fizeram vou duvidar do negócio desse não eu quero consistente exatamente consistência você pega infelizmente o que aconteceu por exemplo com uma lojas americanas que é um setor que a gente não investe por ser varejo você já assim você já parte da premissa que você olha uma visão de longo prazo você já vê que uma loja americanas nunca manteve essa consistência fora que tem uma coisa nas lojas americanas que o Leo estava mostrando e também a gente foi olhar o Spotify lá fora que é bem similar inclusive a empresa nunca teve nunca teve lucro não americanas mas americanas teve lucro por um curto período de tempo teve poucas vezes na história dela lucro lucro e o Spotify sempre operou no prejuízo desde que ele existe basicamente então ou a empresa para se manter tem que ficar tomando empréstimo ou fazendo rodada de investimento diluindo capital e tipo essa seria o Spotify por exemplo porque quando eu vi a história eu achei caralho tipo animal caramba né tipo puta história aí eu peguei e falei com o Leo assim putz será que não seria uma boa empresa porque eles falaram que estava na bolsa e tal falei será que não é uma boa empresa para ter na carteira aí o Leo peraí vamos olhar é não a gente é meio é meio dinossauro no mercado assim eu me considero um velho de 36 anos no mercado para ser bem sincero porque assim eu não consigo eu não conseguiria investir numa empresa que assim precisa ficar chamando capital para crescer o tempo todo por melhor que seja por mais disruptiva que seja no mercado acho que no mercado brasileiro inclusive você apanha tanto é tanta é porrada de tudo que é lugar é governo que muda a lei do jogo no meio do jogo é tanta insegurança jurídica que você tem e a percepção que eu tive vendo a série depois você fala também com certeza eu vou assistir mas a percepção que eu tive é que os caras tinham uma puta de uma ideia mas não tinham modelo de negócio e detalhe o Spotify ele lidera eu acho que em todos os países ele lidera tanto que teve uma audiência lá te dando até spoiler pode dar porque eu vou assistir que a juiz ela questiona falando que eles eram um cartel um monopólio sim porque eles lideram a maior parte dos países e qual é a grande questão de Spotify os músicos eles não sentem que eles são bem remunerados é como se eles entraram na indústria da música sem querer entrar na indústria da música para eles eles eram software tecnologia eles estavam facilitando a vida do consumidor final por outro lado por outro lado na indústria da música os artistas começaram a sentir a responsabilidade do Spotify em remunerá-los melhor sim total e eles falam mas tipo se eu não contratei vocês de uma responsabilidade pela carreira de vocês não é minha e aí é dilema né também não existe resposta certa e errada porque a série começou a me fazer refletir putz mas e se fosse na época do CD e DVD com a gravadora será que os músicos teriam a chance os artistas teriam a chance de serem ouvidos como são hoje é isso é um belíssimo ponto né porque eles foram disruptivos nesse cenário aí né hoje todo mundo consegue ser ouvido você não precisa necessariamente de uma gravadora esse cartel acabou né entre aspas aí né exatamente só tirando o fato das gravadoras terem 20% da empresa é tira de mata não mas você vê você sabe uma coisa interessante é aqui no Brasil eu fico pensando qual que é a chance do Brasil produzir uma empresa como o Google por exemplo porque aqui você pega o Google baita de um monopólio né Facebook baita de um monopólio né Facebook tem o WhatsApp tem o Instagram eles tem os telefones de todo mundo o Mark Zuckerberg até hoje ele é ele é criticado não né ele é chamado pra audiência pra falar e aí você manda em tudo aqui cara você tem a comunicação é tua como é que faz é um isso aí é complicado né assim juridicamente falando politicamente falando o cara tem acesso a tudo ele comanda a comunicação global se você for ver agora eu fico me perguntando qual que é a chance de uma empresa dessa surgir aqui no Brasil eu fico realmente eu gosto muito do Nubank por exemplo embora eu não invista nele eu gosto da audácia e da coragem deles porra é um puta se você for ver eles eles peitaram bancos tradicionais aqui um sistema peitaram estão tentando até hoje se dar bem nesse contexto que é muito difícil mas eu fico pensando ainda assim você pega o investidor brasileiro que sofreu com o plano o plano Collor pra vocês terem noção ele tem até hoje tá começando a entregar a idade é plano Collor ninguém sabe né plano Collor quem foi Collor aquele senador o que ele tem a ver com isso é do que você tá falando ai meu Deus a gente tá ficando velho beleza você vê o plano Collor cara se você for ver esse plano ele tem o que aconteceu do negócio do do congelamento da poupança e tudo mais tem influência no investidor brasileiro até hoje para pra pensar esse jeito eu tava respondendo pergunta no Instagram caixinha de pergunta dizendo que as ações foram as únicas o único a única ferramenta financeira que não foi congelada no plano Collor quem tinha ações se deu bem ele não conseguiu congelar as ações ele congelou tudo né o Barsi conta isso aí meus pais contam isso aí e as ações se deram bem então o investidor eu tava tava respondendo isso em 2023 o plano Collor aconteceu sei lá em 1990 e lá vai fumaça cara será que o investidor brasileiro ele tem assim o cara que tem a audácia de querer investir num país que porra pouco tempo atrás se você for ver 30 anos é pouco tempo pra um porra pra um país pra um jogo assim pra regras de um jogo de um país é pouquíssimo tempo e você tem pessoas disruptivas que ainda assim por isso que eu amo o Brasil o Brasil é feito de empreendedor raçudo os caras que vão dão porrada tomam porrada levantam vão de novo é um país que é sensacional nesse aspecto um país de empreendedor é por isso que eu acredito que nunca vai virar a Venezuela isso aqui porque o povo é diferente não desrespeitando o povo venezuelano longe disso mas é assim é um país naturalmente muito mais empreendedor e muito polarizado também pra caramba polarizado pra caramba e você fica pensando qual que é a chance de criar um Google aqui porque o cara nos Estados Unidos você tem as regras do jogo que foram constituídas há muitos e muitos anos e não mudam a taxa de juros lá é muito sempre foi muito baixa embora hoje seja um pouco mais alto mas assim os caras são levados a tomar risco de forma muito mais frequente lá com uma taxa de juros que historicamente foi muito baixa do que aqui no Brasil aqui no Brasil sempre a taxa de juros foi muito alta o cara ou toma risco ou toma risco exatamente ele fala eu tomo risco eu vou ser remunerado aqui a zero alguma coisa não vou vou tomar risco então você tem um ambiente muito próspero pra surgir em Google Facebook Spotify ou teve até aquele documentário também do WeWork você viu você chegava cara sensacional assistam assistam sensacional e o cara o dono lá o cara que inventou também é um maluco total doido pelo que me falaram eu não lembro com quem eu falei essa semana ele colocou uma puta grana no bolso acho que ele meio que assim pelo que me disseram não assisti mas ele perdeu o fundamento ali do propósito do negócio e colocou dinheiro no bolso é ele conseguiu colocar dinheiro no bolso de fato pelo que a série eu não conhecia a história dele eu conheci através da série exatamente mas assim ainda assim foi um negócio lucrativo porque foi disruptivo ele acabou conseguindo fazer um negócio que não existia tem no mundo em tudo exatamente aqui tem o WeWork então assim se para de pé ou não é uma coisa que está ok a gente vai ver lá na frente a Amazon não parou de pé por muito tempo o Léo estava falando sobre isso que a Amazon operou no prejuízo por muitos anos esse é um tipo de coisa que eu como investidor não sei identificar e como empresário também toda empresa que eu fiz na minha vida é muito doido eu não tenho apetite para fazer uma put imagina eu tomar o risco numa empresa sendo cobrada juros no bancão do Itaú nem a pau não tem esse risco é muito doido esse apetite agora e tendo que fazer rodada de investimento de dinheiro no capital não sei o que imagina a gente como empreendedor fazer isso num país inóspito que é o Brasil para empreender inóspito para empreender Brasil para empreender é puta que pariu você vai empreender nos Estados Unidos é uma coisa no Brasil você toma risco em todos os sentidos de tudo que é lado até fiscal pagar imposto a gente empresário vocês se sentem eu tenho total certeza a gente a gente sente medo no país de estar fazendo errado o imposto a gente quer fazer o certo e se você erra porque você não tem ali um até aquele meme o governo chega para você e fala você errou aonde aí fala aonde não procura aí não foi você que me cobrou aqui não sei mas você erra você errou então me paga então assim você tenta andar na linha mas você nem sabe como andar na linha você não sabe se você está andando na linha é tantas regras tantas nuances e regras de tudo que é lado de diferentes tipos que podem ser assim ou assado escritório de contabilidade eles divergem entre si porque nem eles sabem aí você está num país assim com todo esse risco jurídico do teu lado correndo pra caramba e você não sabe exatamente e ainda você tem que prosperar fazendo algo diferente algo disruptivo cuidar de fornecedor então cara a gente tem que aplaudir de pé quem é empreendedor e gera emprego aqui nesse país porque é um milagre meu pai sempre falava isso no Brasil Fábio não tem que eu gosto de assistir horário político ou vigio os caras que eu vou votar ele fala Fábio o Brasil é um milagre não é pra amadores não é pra amadores mesmo então a gente pega essas empresonas que estão na Bolsa de Valores prosperando há tantos anos você fala meu eu tenho que ir de acordo com elas aqui porque elas sabem o que estão fazendo muito mais do que eu pelo amor de Deus então assim sob essa ótica também a gente fala assim que por mais que a gente saiba analisar uma empresa não essa empresa aqui na Bolsa ela fez isso isso ela vai fazer isso isso aquilo ninguém sabe exatamente o que uma empresa vai fazer na Bolsa de Valores a não ser os próprios controladores e você confia no final do dia no que ele fez durante o histórico dele então por isso que eu falo você tem a confiança do cara que está ali à frente tudo que a gente quer é comprar um passado barato porque você fala assim meu o que aconteceu no passado deixa eu ver como é que ele agiu como é que ele exportou como é que foi foi isso beleza agora ele está falando que vai agir assim dessa forma dessa forma dessa forma beleza eu vou confiar porque lá no passado ele fez isso eu duvido que muito investidor tem muito investidor que vai pensar muito por exemplo em investir em varejo agora porque assim primeiro que tem o Barça falando o tempo todo não invista em varejo caceta não tem barreira de entrada não tem pô é complicado investir em varejo muita gente quebrou muita gente quebrou não paga dividendo então hoje é muito mais fácil mas vai ter uma galera que vai olhar assim que que passou por isso e ele não vai investir não porque o Barça falou porque agora ele viu o que está acontecendo mesmo ele fala pô varejo e cara eu rezo para os americanos se dar bem eu rezo para eles crescerem voltar porque no final do dia é gente empregada num país desempregado a gente vai rezar para os caras se dar mal para quebrar não de jeito nenhum pelo amor de Deus tem que rezar para os caras se dar bem agora é difícil você como investidor você vai investir lá puta os bancos também estão torcendo para eles se darem bem pois é tem que torcer acho que não vão deixar os caras é é uma situação que está se desenhando bem complicada a gente não sabe o que vai acontecer o fato é que várias já quebraram as margens são apertadíssimas a concorrência é gigantesca e o brasileiro para para pensar na hora que você vai comprar você vai sempre comparar então eles tem que ter sempre um diferencial violento para fazer com que você chegue em determinada decisão de compra eu sempre costumo dizer que é Petrobras e Banco do Brasil Petrobras sempre pode ser mais afetada por um governo que seja maluco do que um Banco do Brasil porque o preço do petróleo está aqui você vai aqui embaixo você vai ver agora o cara não vai ficar vendo o preço do financiamento imobiliário no banco não vai vai ser sempre segundo plano mesmo assim pode acontecer mas vocês entendem essa essa forma de empreender quem é empreendedor consegue acho que navegar mais tranquilo na Bolsa de Valores porque entende que um negócio tem riscos tudo tem risco na vida se você atravessar a rua tem risco agora se você atravessar a rua de olho fechado seu risco multiplica por cem se você atravessar com o olho fechado com sei lá com fone de ouvido multiplica por mil então você tem que fazer o máximo possível pra você atravessar de forma tranquila por isso que é importante estudar tem que estudar sempre e até nesse caso que a gente tava falando que eu falei ah pô tem um 2% eu vi isso naquele livro Investir em Small Caps que eu li há muito tempo atrás ele falando de alguns algumas pessoas que tinham a carteira principalmente de empresas em recuperação judicial né tipo sei lá 2% da carteira em empresas de recuperação judicial e assim ainda que você vai comprar esse tipo de empresa eu acho que tem que ser estudado não é uma aposta ah vou ver comprar aqui e ver se o negócio explode não mas a ideia é você tipo pô analisa a empresa vê qual que é o projeto de recuperação judicial pô ela tá conseguindo cumprir o prazo com os credores aí você investe acreditando que essa empresa vai sair da situação de RJ pra uma empresa que vai compor a sua carteira principal digamos assim isso ainda se dá muito bem né exatamente eu fiz isso uma vez e foi um erro foi um dos erros que eu cometi em 2015 ou 2016 que a gente foi viajar lá pra Diasdávila pra ver a Paranapanema e eu achei formidável o projeto deles é uma empresa que entrou em recuperação judicial teve todo um rolo mas eu acabei investindo por conta do Barsi porque ele investiu e o Barsi investindo é diferente de mim investindo porque ele tem um capital muito maior intelectual com certeza experiência com clientes muito diferente da minha e muito mais dinheiro as vezes que eu errei na bolsa de valores foi por tentar seguir alguém e as vezes que eu mais por outro lado as vezes que eu mais acertei também foi por tentar seguir o Barsi então esse é um erro e um acerto ao mesmo tempo porque chega uma parte na sua trajetória e você pode discordar da pessoa que você admira que você acompanha mas você vai ter maturidade pra fazer isso então assim eu me peguei nesse erro não por causa da Paranapanema em si que eu até acredito que vai prosperar em algum momento mas por ter investido baseado num crivo dele que eu falei cara eu tô investindo mas eu não tô confiante em investir num negócio que porra eu fui lá ver é legal eu conheci a empresa eu conheci o projeto dos caras mas o Fábio é muito mais cagão que isso aqui muito mais cagão o Fábio não consegue investir em empresa de recuperação judicial porque ele se deu bem fazendo o dividendo lá o pingadinho esse sou eu tá certo tá errado dane-se é o que eu me sinto bem é a minha estratégia porra toda hora que chega um e-mail dizendo que eu vou receber dividendos você é louco eu dou um pulo agradeço a Deus obrigado Senhor vamos pra cima então no final das contas é você se sentir confortável com o que você faz investir não é isso investir não é você investir acho que é a melhor palavra do planeta porque quando você tá investindo você tá deixando de ter algo bom hoje tem gente que se sente confortável em perder dinheiro todo dia na bolsa então tá tudo certo beleza 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 tem setores que ajudam isso né setor de eventos setor de varejo setor de tem um amigo meu que ele fala assim melhor forma de você ser um milionário na bolsa de valores é sendo um bilionário e investir no setor de aviação você apanhou tanto você vai ser um bilionário e investe em aviação certamente você vai se tornar um milionário você vai apanhar demais mas é legal cara a bolsa de valores ela aceita tudo na verdade ela aceita qualquer tipo de estratégia só que o legal o que eu acho mais legal e mais sedutor é que quem vai pagar quem vai colher os frutos ou vai pagar o prejuízo é uma pessoa só que é você mesmo só que aí que tá né quando que o investidor reconhece que é ele que está escolhendo que a responsabilidade é dele exatamente vou te dizer uma porque eu não sei se tem tanta maturidade assim o varejo pra tipo assim putz entrei nessa ação aqui tipo a responsabilidade é minha eu sabia quais eram os riscos e infelizmente assim até a gente mesmo atuando na internet a gente tem essa preocupação de fazer a pessoa entender que ela é a única responsável a minha carteira ela é boa pra mim de acordo com a minha criação minha vivência meu histórico com a empresa o meu próprio track record com as empresas e com o que você se sente bem em fazer exatamente a gente tem três perfis aqui diferentes total e ambos podem ser vencedores não todos podem ser vencedores não é porque eu tô ganhando na bolsa de valores você pode perder não tem nada a ver isso aí se todo mundo compra empresa e recebe dividendos todo mundo ganhando no final do dia agora eu tenho por exemplo uma uma um erro assim um erro maluco da minha carteira que eu não esqueço até hoje que foi uma compra de USE Minas que eu comprei a 90 reais e fui ver ela a 90 centavos quando eu comecei a viver dividendos eu falei agora eu sou o cara ninguém mais me para agora o Barsi eu vou pegar o Barsi agora sabe quando você começa a falar puta comecei não ser arrogante mas falar puta eu vou pegar ele agora agora eu vou multiplicar vou procurar a porrada procurar a porrada aí eu comprei USE Minas não assim USE Minas é uma puta de uma empresa só que eu na época não sabia nem o que a USE Minas fazia fazia a menor ideia do que a USE Minas fazia simplesmente sabia que ela ia de 40 para 90 ia de 90 para 180 desmembrava por 4 voltava e crescia pra caramba nas épocas de 2000 2004 até 2012 Siderúrgica USE Minas USE Minas USE Minas todas as empresas arregaçaram de ganhar dinheiro e eu fui na onda porque eu já estava assim me dando bem com o dividendo eu falei agora eu vou dar uma vou abrir aquele braço lá sabe vou dar aquela porrada vou na USE Minas agora que eu estou deitando eu comprei ela 90 reais e vi ela descer para 90 centavos em 2016 e isso cara eu juro para você eu peguei a nota de corretagem amarela ainda era um pergaminho na época acho que era 2011 nem sei a época que era não 2009 era 2009 colei num quadro aquilo lá e falei e eu não especulo mais com ação nenhuma ação para entrar na minha carteira tem que ter passa tem que ter levado porrada eu chamo de empresa rock balboa leva porrada cai levanta tudo torta leva porrada de novo cai levanta tudo torta mas levanta mas levanta e foi um aprendizado que você teve individualmente totalmente um risco que você tomou com a sua escolha totalmente e o erro foi 100% meu esse acho que é o primeiro aprendizado que o investidor deve ter você é o único responsável pelas ações que você coloca na tua carteira pelas putas que você lança se você terceirizar a culpa você nunca vai aprender nunca vai aprender a melhor forma de você aprender é tomando mesmo porrada e falando pô tomei porrada a gente está no no AGF para minimizar esse caminho para o cara então a gente chega e fala olha eu tomei porrada aqui 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 os setores best eles não existem à toa eles existem porque se você pegar os últimos 50 anos cara eles prosperaram aqui aqui você pega uma clabin por exemplo que embora não esteja no setor best é uma empresa excelente fenomenal que passou por primeira guerra segunda guerra mundial passou por crise passou por mensalão passou por Dilma por Temer por Bolsonaro por Collor por Lula por tudo que você for entender ditadura ditadura mudança de moeda hiperinflação e está lá até hoje Banco do Brasil a mesma coisa Itaú a mesma coisa né outras empresas só para o pessoal entender o best é o que que vocês o best é um compilado de setores que nós fizemos que o Barsi sempre fala que é composto de de bancos energia saneamento seguro e telecom são setores que a gente diz que são setores a prova de balas levam porrada rock balboa levam porrada levantam e levantam mais forte levam porrada levantam levantam mais forte é dentro dessas desses setores existem empresas que são muito resilientes a crises não são imunes mas são muito mais resilientes do que outros do que varejo do que aviação do que aviação é doideira puta aviação é maluca é preço do petróleo que agora você tem por exemplo e é legal você falar isso porque não é só no Brasil não não exato se você vai olhar sei lá nos Estados Unidos telecom a H&T puta de uma empresa que paga dividendos bons pra cacete tá naquelas dividendos aristocrates se eu não me engano né H&T ou não são aquelas empresas que pagam dividendos ascendentes por mais de 30 anos puta eu não sei te dizer eu sei que tá a H&T paga bons dividendos a Verizon que é do setor de telecom aí você tem os bancos aí tem lá o Bank of America tem o Wells Fargo o JP Morgan e são bens essenciais assim né ou essas empresas que são best são consideradas estão dentro desse setor que é essencial pro é exato é vital você precisa de energia você precisa de banco pra vida acontecer é o banco existe antes da energia pra você ter noção e uma uma dúvida agora até pro Léo como que o investidor falando um pouquinho de put opções do risco envolvido na Bolsa de Valores como um todo como que o investidor ele consegue pode gerenciar esse risco negociando opções é eu sempre olho opções assim como ferramenta pra melhorar sua rentabilidade então pô tem algumas ações na carteira eu olho pras opções no sentido de pô como é que eu posso usar as opções para diminuir o meu preço médio porque isso no longo prazo vai fazer total diferença mesmo que por um momento tenha comprado sei lá uma ação que pô não peguei no preço bom mas com as opções eu consigo fazer esse preço médio cair então vou trabalhar com estratégias de renda eu gosto muito das estratégias de alta probabilidade então o mercado tá lateral eu gosto muito de montar a estratégia que a gente chama de Iron Condor então tem muita coisa legal pra fazer nas direcionais o que que eu faço eu tenho alguns estudos que mostram que o mercado no longo prazo trabalha muito próximo à distribuição normal padrão então o que que eu faço eu traço os desvios faço o cálculo do desvio exponencial traço os desvios do ativo e com as oscilações do mercado que você tem super otimismo super pessimismo quando o mercado vai nessas regiões de desvio eu vou montando algumas posições com call e com put legal então o mercado reage desmonto posição com lucro e o preço médio vai caindo legal então assim dá pra você rentabilizar assim né de uma forma que porra é tudo é estômago né porra e assim é mais fácil né opção nessa forma porque você já tem os riscos calculados você já sabe o que fazer se acontecer um cenário se acontecer outro é você tem o risco calculado e a probabilidade então pô tem tanto de chance disso aqui dar certo e se eu vou ganhar eu ganho isso eu perco eu perco isso e acho que qual que é a visão que você pode associar isso aqui com o investimento você pode falar pô se eu ganhar nessa estratégia que eu tô montando eu vou diminuir meu preço médio da ação pra tanto se ela der errado vai aumentar aqui um pouco mas você trabalha numa condição onde você tem uma expectativa matemática positiva né então a gente olha muito pra estatística e esse processo tende a ir reduzindo o preço da ação no longo prazo é isso é legal é uma forma de você rentar é opção como ferramenta pra rentabilizar um pouco mais né o dividendo sintético que a gente é muito legal né eu acho que é aquele negócio eu acho que não tem uma receita de bolo pra todo investidor assim né você não tipo eu falo do best aqui mas tem gente que conhece por exemplo muito o setor de construção civil que a gente não investe mas ele quer se expor porque ele sabe de alguma coisa ele sabe que a empresa é boa que ela vai dar um jeito de melhorar suas margens e tudo mais cara você vai lá e investe eu não recrimino ninguém você quer investir em bitcoin investe em bitcoin se você conhecer é desde que você entenda o modelo de negócio ele tem conhecimento né total eu tava perguntando pro Léo foi no final de semana eu acho no final de semana que eu tô começando a estudar um pouquinho mais sobre sobre ações um pouco além do que eu preciso entender pra investir sabe é e aí eu vou tirando dúvida com ele né e eu perguntei pra ele putz e se eu quiser operar gado na bolsa sei lá operar milho na bolsa café aí ele tava falando né eu tava falando que um tempão atrás né eu conheci um senhor que ele era cliente na corretora e ele operava boi só que assim o cara ele tinha uma fazenda no interior de Mato Grosso e ele sabia pra cacete ele falava esse daqui é época de confino então era já pro preço ter subido não subiu os gados tão mais magros essa temporada não sei o que então o cara sabia entendeu aí ele tava explicando que a diferença entre você investir com um ativo ou não o conhecimento que você tem daquele setor então se você conhece com profundidade como que sei lá que os bois se comportam na seca na época de chuva como que é feito e principalmente se você tiver o gado e conseguir aí já é mais técnico mas tipo é vender no mercado é você vende no futuro né você vê que tá num preço bom ou seja antecipa essa venda é isso é fenomenal mas você precisa entender exatamente não dá pra eu chegar lá tipo nunca vi um boi já vi tá gente que eu sou da roça eu sou da roça então um boi eu já vi mas nunca tive um boi aí vou lá vou na bolsa negociar porque eu acho que vai subir vou dar uma olhada vai subir eu até tava falando pra Jennifer pô pra você entender é legal você entender de ações porque querendo ou não você começa a entender de negócio com certeza aí eu falei pega o balanço de uma empresa que ela solta o release lá eles vão vender meio que um sonho aí você pega a teleconferência você vai ver os caras pisando nos calos entendeu porque é bem assim mesmo cara é os caras vão lá e essa alavancagem aqui não sei o que eu quero mais veja bem calma lá deixa eu falar esse crédito aqui que você tomou eu lembro de uma eu lembro de uma de uma reunião de acionistas do Santander né que eu fui ah essa que eu fui com o Barça que eu conheci a Lu que eu falei pra vocês o Santander valia 20 centavos na época né uma ação que tava entrando no Brasil cheia dos desafios tava comprando ainda outras empresas ninguém gostava assim como a Unipar né e aí o o executivo falando não porque nós somos o maior banco da Espanha que nós agora patrocinamos o Neymar que patrocinamos a Copa Libertadores isso aqui falando meu mundos e fundos Santander aí abriu pra pergunta o Barça e falou boa boa bom dia eu sou o Barça eu 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 sou um modesto comprador de ações imagina sei lá tem 50% do banco né sou um comprador de ações aí do Santander obrigado pela apresentação por que que não vale nada o Santander mandou uma dessa por que que o maior banco do planeta não vale nada tá valendo 20 centavos por ação e os caras tipo dão aquela aguejada peraí peraí tentando sair dessa porque é uma pergunta simples já que é tudo isso por que que tá valendo 20 centavos né você vê porque o cara é diferenciado né tipo ele manda uma dessa mas é o que você falou o cara tá lá pisando em ovos pra tentar explicar alguma coisa mas você vê na na propaganda na hora de mostrar o release é um sonho né é maravilhoso e as empresas tem esses desafios diariamente né Santander não ficou o banco gigante que é do dia pra noite foi pisando em muita pedra aí muita pedra no caminho pra se tornar o que é hoje né mas é o que você falou a gente fala dos best porque a gente quer dar uma referência pra que as pessoas comecem por um lugar que é relativamente seguro por que eu falo relativamente porque se você comprar num preço que não é adequado você tá correndo um risco maior então toda empresa se você compra em preços adequados por isso que a gente torce pra cair sempre no mercado você tá com um risco muito menor na sua carteira né então essas pessoas que estão começando no mercado elas tem esse norte dessas empresas que já passaram por tantas turbulências que a gente acredita que vão continuar prosperando mas é investimento ninguém é futurologo então eu posso sempre chegar pra você e falar Léo, Jennifer eu tô comprando essa empresa por causa disso ah mas o que vai acontecer no futuro eu não faço a menor ideia você olha pro passado isso fala no passado ela entregou o que ela prometeu então eu tenho certeza ou minha convicção é de que ela vai continuar fazendo o que ela prometeu e já cumpriu né retorno aos passados não garantem não garantem exatamente mas essas empresas historicamente sempre prosperaram sempre assim conseguiram crescer diante de adversidades e no Brasil porra de adversidades não falta putz é uma por semana e vocês olham muito dividendos né que a empresa paga muito a gente não investe só em função do dividendo porque isso é macilada também né tem empresa que paga eu vou te dar o exemplo da Petrobras Petrobras ela aparenta tá muito barata no dia de hoje se você olhar talvez seja a empresa mais barata do planeta né só que é eu olho o filme de novo né você pega a pessoa que investiu em 2008 na capitalização do pré-sal eu passei por isso eu passei assim eu não tinha Petrobras mas eu via o que tava acontecendo 2008 a ação valia acho que 28 30 reais anunciou essa capitalização do pré-sal ela foi voltar 28 30 reais de fato em 2019 talvez 2020 eu lembro dela quando ela tava em 13 reais eu lembro quando ela tava 3 reais então assim pensei até em comprar nessa época eu ia fazer um belo negócio mas assim hoje é fácil falar que ia fazer um belo negócio na época é que nem a Vale aquela nuvem em cima tal não sei o que e você fica com receio de comprar por isso que o seu estômago é testado o tempo todo na bolsa tudo pode acontecer só que o que acontece a Petrobras é uma empresa que não se encaixa no nosso perfil por que no meu pelo menos tem pessoal pessoas no AGF que tem Petrobras e eu respeito por isso que é legal cada um tem um modo de ver só que no meu modo de ver você pega 10 anos de Petrobras e 5 ela não pagou dividendos ou pagou pouquíssimos dividendos o meu estômago não tolera isso fora que como você tava falando hoje um pouquinho mais cedo a política impacta muito pra caramba pra caramba também impacta o Banco do Brasil que se você for ver você fala você compra o Banco do Brasil mas tem uma diferença que é sensível nisso o Banco do Brasil a vida inteira ainda com crise sempre pagou dividendos e é engraçado quando você compra o Banco do Brasil você é sócio junto com o governo ele não paga dividendos porque ele é bonzinho ele paga porque a União tá por trás tem 50% das ações então quando ele recebe ele fala tô sendo bonzinho vou pagar pro Fábio não vai pagar pra União que tem 50% das ações eu brinco que se o estagiário meteu um um clique errado lá ele vende ação já não é mais dono a União já não é mais dona do Banco do Brasil mas assim se você for ver são administrações diferentes embora possuam o mesmo controlador e tem muito disso que eu falei de você olhar o posto de combustível você vê o preço na bomba lá na hora você tem muito mais manobra política pra que esse preço mude do que o teu financiamento bancário lá então aí você fala pô vocês olham só dividendos não de jeito nenhum se a gente só olhar os dividendos a gente compraria sei lá talvez uma Petrobras muito embora ela não passe nos crivos dos setores best ela não tá nos best é uma commodity mesmo assim tá extremamente barata só que se você pegar os últimos 10 anos ela não foi essa maravilha toda que sempre teve tem um administrador que a gente que é o governo que a gente fica meio assim historicamente nunca foi uma boa pagadora de dividendos você pega o Banco do Brasil você já vê um cenário totalmente diferente então você aceita um pouco mais ela tá dentro do setor best tem um controlador lá que é o governo também mas historicamente nunca fez nada de ruim com o Banco do Brasil então assim a gente olha os dividendos mas ele precisa passar também incrível por exemplo de preço a gente fala de 6% de dividendo ao ano né muita gente acaba ficando maluco com a gente com essa história do 6% que é uma coisa que o Barsi pregou lá atrás justamente porque as pessoas ainda não entenderam o conceito de renda fixa a minha visão pelo menos o CDB é muito difícil você comparar CDB com dividendo o CDB ele vai ele vai rentabilizar a sua carteira diariamente beleza mas não é rentabilizar de fato esses dias eu fui comprar uma fralda para o meu cachorro para ele fazer xixi há um ano atrás estava 59,90 hoje está 109,90 e o governo defendendo que a inflação é de 6% é meio estranho você acreditar que a inflação é de 6% quando você vai também na bomba de combustível e vê o preço de um ano para o outro o arroz o feijão ninguém precisa acreditar no que eu estou falando é só ir no supermercado exatamente então o Barsi sempre defendeu que o CDB a renda fixa na verdade é uma perda fixa porque ele acha e eu acho que ele é até modesto quando ele fala isso porque ele fala que a inflação é por volta dos 20% e não 6% como o governo divulga ou por volta dos 6% eu acho que a inflação é pessoal é pessoal é exatamente é pessoal mas ele fala de 20% mas eu posso dizer que talvez seja uns 30% alguma coisa nesse sentido e o CDB paga sei lá os seus 15% 16% quando talvez uma empresa pague a mesma pague assim ela de novo vou voltar sempre por exemplo do Banco do Brasil se você quiser comparar um CDB com um dividendo pega uma empresa como o Banco do Brasil que te distribui 4 o payout dela é 4 é 40% ou seja ela vale sei lá 30 reais ela lucra 10 te paga 4 e o 6 ela reinveste nela mesmo ou seja você tem um valor patrimonial crescente com o dividendo no teu bolso livre de imposto lucro real no teu bolso então você está comprando uma barganha na minha visão você está comprando um negócio que vale o valor patrimonial 55 reais você paga 30 ou seja você paga quase metade do que está valendo com um dividendo de sei lá 12% líquido livre de imposto não dá para comparar isso com o CDB é diferente se você pegar o dinheiro do CDB e não reaplicar você está tomando mala o dividendo você pode pegar e tirar e viver claro que você não vai fazer isso enquanto você está fazendo um processo de construção de carteira você vai reinvestir para que a bola de neve cresça mas você poderia em tese tirar esse dividendo para gastar enquanto teu capital está lá levando porrada da inflação e reajustando na verdade porque o banco está crescendo então você quer comparar talvez um CDB com um banco da vida encare como se o banco estivesse pagando 100% do payout seria se olhar ali meio que para o ROI isso é isso porque assim a empresa você concorda que ela só vai pagar dividendos se ela não tiver o que fazer com o dinheiro concorda o banco do Brasil não paga 4, 40% porque ele é bonzinho ele paga 40% porque não tem como remunerar melhor o capital dele é só a gente pegar como empresários a gente vai distribuir a gente fala assim porra se eu posso distribuir todo o meu dividendo eu posso pegar todo ele e reinvestir porque eu sei que eu vou crescer muito mais vou ter uma base muito maior de clientes a gente se a gente tiver capitalizado a gente vai querer reinvestir absolutamente tudo a gente vai querer pegar dividendo se a gente tiver uma oportunidade para reinvestir a gente vai reinvestir o dividendo ele só é pago porque não há o que fazer com dinheiro isso numa empresa obviamente que passe nesses crivos é uma boa uma empresa bem administrada bem tocada eles vão pagar o dividendo porque esse dinheiro sobrou não tem como a gente crescer com esse dinheiro então vamos dar para os acionistas é melhor na mão dos acionistas do que na nossa mão se eu não sei fazer não sei fazer ele girar mais dinheiro ainda então assim essa ótica ela tem que ser analisada quando você vai comparar uma empresa com um CDB por exemplo uma renda fixa que o Bar chama de perda fixa e por isso que também a gente não investe e eu respeito totalmente que investe em fundos imobiliários não é que ele é ruim o fundo imobiliário é muito sedutor porque ele paga o dividendo mensal então você coloca lá você já recebe no mês ele pega 95% exato e é legal eu não cara eu não acho ruim mas eu não consigo investir por conta do meu DNA eu já nasci investi com o Bar então agora você pega um fundo imobiliário ele pega 95% do que ele lucra e te distribui então como é que ele vai crescer via capitalização ele vai chamar dinheiro para investir de novo é isso agora quer dizer que é ruim quer dizer que é errado não não quer dizer que é ruim que é errado mas na nossa visão existe muito mais oportunidades em ações do que fundos imobiliários o exemplo que eu estou te dando do Banco do Brasil ele está te pagando a mesma coisa que um fundo imobiliário bom talvez 10, 12% ao ano líquido, livre de impostos e ainda está reinvestindo a outra parte que ele não te deu o dividendo para crescer ainda mais você tem um horizonte na nossa visão muito mais promissor não no Banco do Brasil especificamente posso te dar exemplos até a ESA até a RPL empresas que são desses setores especificamente falando então assim é difícil para as pessoas compararem isso mas é muito fácil também elas começarem a analisar os investidores que estão começando talvez eles sintam um pouco mais de atração atratividade nos fundos imobiliários porque cá entre nós talvez seja mais fácil analisar um prédio que está lá sendo alugado do que uma ação que tem todos esses componentes aí não sei e uma dúvida qual que é a sua visão deixa eu te explicar te contextualizar quando eu fui para o mercado americano cara eu vi que era uma realidade um pouquinho diferente daqui do Brasil principalmente nesse nesse ponto de ações de longo prazo por quê? porque lá o dividendo é tributado em 30% é verdade e aí o que que muitas empresas fazem de vez de elas distribuírem o dividendo elas fazem recompra de ação e aí vai diminuindo vai aumentando a concentração que tem ali sobre o capital lucro por ação etc e a gente ter eu não sei como é que está esse trâmite de tributação de dividendo aqui teve até a empresa começou a distribuir para caramba porque estava preocupada com ter a tributação e se esse modelo começasse a ser mais empregado aqui de recompra de ação vocês tem algum posicionamento com isso? o dividendo no Brasil já foi tributado ele era tributado até 1994 se eu não me engano onde o Fernando Henrique fez uma proposta para não tributar mais os dividendos então ele sempre foi tributado a estratégia ela começou em 1970 com o Barsi e ela funcionou até então até 1994 ela funcionou tranquilamente a gente acredita que está longe de morrer uma estratégia dessa porque embora ainda seja tributado os dividendos nos Estados Unidos tem empresa que paga e é tributado até quanto? era tributado 15% era similar ao JCP hoje então eles estão existe uma proposta minha visão é que não passa tributação de dividendos sem que haja uma contrapartida violenta de outra assim é muito difícil se tributar dividendos é muito fácil as pessoas falarem assim o Brasil precisa tributar dividendos porque é um dos únicos países que não paga não tributa dividendos então conversa de político né ah mas os empresários não pagam dividendos e vivem milhões olha lá os acionistas eles estão falando de alguns pouquíssimos acionistas que vivem em dividendos a maioria dos acionistas não tem nem 10 mil reais na bolsa de valores concordam comigo? isso é um dado estatístico então assim quando eles falam isso eles querem jogar para a torcida na minha visão é muito tranquilo você falar olha o brasileiro não é tributado os dividendos mas por outro lado é a maior carga tributária do planeta e aí como é que faz? curva de Laffer lá está bombando está quase passando os 34% lá e ninguém fala isso aí como é que faz? então assim acredito que vai ser tributado os dividendos? não não acredito eu Fábio eu não estou falando agora pela AGF estou falando minha pessoa talvez daqui a alguns anos talvez mas ainda se for vai ser tributado com uma contrapartida na minha visão violenta até porque os parlamentares também são donos de empresa tem muito interesse você sabe o que eu costumo dizer? que o governo bota a arma na cabeça do cidadão e quando você compra a ação de uma empresa você bota a arma na cabeça do governo porque você fala você quer tributar? pode tributar você vai tributar você mesmo será que você quer? acho que não então por isso que é um puta é um balaio de gato escorreu o bicho pega e escorreu o bicho corre os deputados não só os deputados mas tem várias fazendo lobby lá gigantesco para que isso não aconteça imagina tanto de banco que não tem lobby lá enfim o que eu acredito? eu acredito que não vai ser tributado se for tributado vai haver uma contrapartida violenta algum desconto em uma outra linha de imposto para que isso não não aconteça de uma forma tão forte que não compense mais fazer com que as empresas invistam porque senão você para você para de gerar emprego o empresário já é mega tributado no Brasil e ninguém fala isso os políticos os políticos não falam você fala que precisa tributar mas não fala que é tributado em trinta e tantos por cento aí é outra coisa então assim a estratégia já existia quando os dividendos já eram tributados se você pegar o modelo americano você ainda assim tem empresas que pagam lá bons dividendos são tributadas porque ainda não acharam uma forma melhor por exemplo de capitalizar os seus recursos então a empresa efetivamente só vai recomprar a ação se ela entender que é a melhor forma de gerar de gerar valor para os seus acionistas por isso que a gente quer achar empresas que são bem administradas e bem tocadas porque o cara não vai fazer porcaria com o próprio negócio dele então é melhor bonificar vamos bonificar é melhor recomprar vamos recomprar é melhor fazer as duas coisas e ainda distribuir dividendos vamos fazer as duas coisas e distribuir dividendos tem empresa que não tem onde alocar recursos você pega uma transmissora de energia ela fica esperando um leilão de transmissão ou por fora tentando fazer uma M&A comprar outras empresas só que isso aí é um negócio que sei lá sai dois negócios por ano às vezes nem isso às vezes fica um ano sem fazer negócio se eu não me engano a Taez é 65% de margem líquida é uma porrada uma das maiores margens da bolsa só que não é todo dia que sai um negócio então eles não como é que eles vão o que eles fazem eles podem recomprar eles podem bonificar eles podem distribuir dependendo do modelo tributário que vai ser que começa a ser estipulado que ninguém sabe isso aí na verdade ninguém faz a menor ideia do que vai acontecer eles vão achar um jeito como eles são organismos vivos as empresas são organismos vivos elas vão achar um jeito de remunerar melhor os seus acionistas se readequar eu acho que talvez durante um curto período ali de tempo fique um pouco perdido assim tipo e agora mas logo ela se reinventa tem empresas que podem até se beneficiar dependendo de qual for o modelo tributário holding por exemplo tem empresa que pode até pagar mais dividendos dependendo do que for adotado acontece que isso eu estou no mercado desde 2004 eu ouço isso desde 2004 até hoje nunca andou e eu acho que não andou por conta eu acho que é meio óbvio não ter andado porque a maioria dos caras que vão votar isso vão atirar no próprio pé se isso acontecer que nem reforma política porque que não acontece reforma política até hoje não é nenhum segredo porque ninguém vai serrar o próprio galho o cara está lá no galho eu vou serrar meu galho aqui pra cair de cabeça a real é que eles querem votar agora não sei se votaram enfim mas está aí no ar para ir podando você não poder xingar política você não poder falar mal de política não já foi acho que já saiu o decreto já saiu? já olha isso ele está sendo controlado por essa galera olha como que eles estão trabalhando pelo que sabe o que eu gosto de falar pro pessoal eu sempre falo isso pro pessoal no instagram pra dar uma olhada em quem votou cada deputado na lei das estatais a lei das estatais foi um marco feito pelo presidente Michel Temer que a meu ver não fez porque foi bonzinho a meu ver ele fez porque ele sabia que ele ia se ferrar então ela falou deixa eu ferrar todo mundo não sei eu acredito não sei não faço a menor ideia mas o que eu sei é a lei das estatais impedia que uma pessoa que não fosse técnica assim assumisse cargos em sei lá na Petrobras Banco do Brasil empresas estatais quem tivesse na política salvo engano quarentena de 3 anos é 3 anos ou participou da campanha qualquer coisa assim não poderia e os gastos com publicidade estatal tinha que ser acho que até 0,5% do faturamento alguma coisa assim o cara que votou contra isso é o cara que está pensando no Brasil porque isso aí foi um marco é um marco para a sociedade ela foi feita porque teve um petrolão teve um escândalo então eles fizeram isso para falar não pode mais ter esse escândalo tem que ser gente que entende do assunto que está há muito tempo aqui que precisa comandar isso aqui então eu costumo dizer você quer saber em quem você está votando dá uma olhada e tem gente que votou certo e votou um destaque que é uma partezinha do texto que ele tira e fala não eu sou totalmente a favor da reforma mas isso aqui eu sou contra jogando para a torcida dá uma olhada porque lá você consegue ver quem talvez está olhando um pouco mais para o Brasil e quem está olhando um pouco mais para o próprio umbigo é interessante isso aí estudar as pessoas que você vota eu gosto de fazer isso porque eu acho que é eu acho que é um dever nosso como cidadão muita gente não vê mas até como até como empresário que nós somos a gente quer um Brasil melhor eu não quero viver num país com um monte de gente que não tem dinheiro não eu quero levar o jogo para cima todo mundo para cima com a gente no final das contas todo mundo vive os deputados os senadores eles têm muito mais poder do que o executivo para caramba para caramba na verdade assim eles têm esse poder cara os políticos têm muito poder a real é essa e a gente vive a mercê desses caras na verdade eles acabam tomando decisões ali que impactam a gente o tempo inteiro então a gente tem que saber minimamente quem que a gente está colocando lá dentro quando a gente fala voto consciente é a única forma da gente fala de ministro do STF quem pode arrumar a STF é senador é é o senado se você não votar bem e o senador você vota lá são oito anos são quatro é então você fica dá mais desespero a gente puta que mano eu acho muito louco isso porque a galera fica brigando para presidente não sei o que no executivo ali governador mas ninguém fala nada tipo de senador de deputado de tipo eu falei cara olha aquilo os caras que fazem as leis os caras que tipo porra prova se quiser o impeachment lá do cara do STF entendeu exato e parece que está tudo de rabo amarrado lá e você não fica você fica meio que sem saída mas o poder no fim do dia ou se se candidata ou você vota melhor então tem muito o que dizer sabe e o foda assim é porque você vai perguntar sei lá depois de um ano quem as pessoas votaram não sabe não sabe é por isso que eu falo né eu tenho uma irmã que é professora de escola pública eles não estão assim eles estão cagando e andando para ensinar eu sempre defendi que a cara se você souber se você entender um pouco mais de dinheiro automaticamente se você tiver um pouco mais de educação financeira você vai votar melhor porque o cara que entende um pouco mais de finança ele já ele foi buscar ele foi estudar ele não vai ser não vai ficar a mercê a refém de ninguém ele vai saber o que fazer então ele consequentemente talvez ele talvez né ele queira procurar um pouco mais vasculhar o que ele está fazendo na hora de votar mas é difícil isso aí né que a gente está mexendo com uma massa um povo que não faz a menor ideia do que a gente está falando aqui infelizmente né então é cara é complicado mas política é um negócio que governa a gente de tudo que é lugar e obviamente afeta as empresas né cara e aí tem uma última pergunta que qual é a sua opinião do atual cenário econômico e como isso afeta as ações cara eu acho que a gente está obviamente vivendo num puta período de turbulência e tem até um meme que fala acho que nos Estados Unidos ah os caras estão com uma inflação de sei lá quantos por cento aí então no meme ele fala assim porra esse é o nosso diferencial do Brasil a gente está sempre em crise não sei se vocês já viram isso aí acho que é o Capitão América que ele fala esse é o nosso diferencial a gente está sempre em crise então assim o Brasil ele corre ele tem um risco jurídico que parece que alimenta a alma do país há muitos e muitos anos né então assim isso afeta diretamente as ações para cima e para baixo porque se é uma notícia mais ou menos boa as ações arregaçam para cima uma notícia mais ou menos ruim as ações arregaçam para baixo então assim elas afetam diretamente elas impactam essas decisões impactam diretamente as empresas na cotação mas na minha visão não nos fundamentos e eu falo isso historicamente falando porque nem no plano Collor por exemplo as empresas acabaram sendo impactadas no seu cerne assim no seu âmago vamos dizer assim uma empresa de transmissão não parou de transmitir energia por conta de uma canetada em 2012 você teve uma PEC da Dilma que acabou fazendo que por exemplo a transmissão paulista tivesse sido impactada mas não durou muito tempo ela precisou ser remunerada todos os anos que ela ficou sem remuneração porque senão ela parava de transmitir energia então assim embora elas impactem os preços das ações elas não impactam os fundamentos das ações pelo menos dessas empresas que estão ligadas ao BES que a gente sempre fala essas empresas estão tão enraizadas elas têm fundamentos tão sólidos que a gente acredita que elas devam ser compradas de forma crônica todos os meses principalmente se elas tiverem momentos assim de baixa baixas muito grandes e isso acontece porque a gente vive num país que infelizmente a política acaba influenciando diretamente o mercado financeiro nos Estados Unidos você já não vê tanto isso você vê que sei lá acontecem algumas decisões políticas mas o mercado parece ser muito mais estável exato mais estável mais maduro exatamente parece parece ser assim então aqui no Brasil já não é tão assim o cara fala alguma coisa de errado um político fala alguma coisa que ele pensa em fazer não necessariamente ele vai conseguir fazer porque até entre ele falar e executar tem um abismo tão gigante joga pro mercado ele fala vou fazer isso é o mercado só que aí dias depois fala então não dá pra você fazer isso campeão o mercado volta tudo de novo então isso são oportunidades no final do dia eu odeio falar a palavra oportunidade porque me remete a jogatina não é essa pegada mas assim você tem momentos oportunos bons pra você ficar cada vez mais sócio de empresas então tudo se remete a número de ações que deve ter cara eu quero ter 10 mil ações de x empresa então cara em algum momento alguém vai falar alguma cagada vai cair eu vou comprar mais até atingir os 10 mil procurando sair um pouco de ruído sabe porque vai ter ruído o tempo inteiro especialmente no Brasil e com tanta informação como a gente tem hoje né os ruídos os fundamentos são mais consistentes que os preços totalmente falou tudo é verdade os fundamentos eles são muito mais sólidos do que aquele preço que aparece a gente tem que parar sabe pessoal de ficar julgando a empresa pelo aquele tickerzinho que aparece no home broker cara porque quando você vai visitar uma empresa de fato você vê que é muito mais do que aquilo às vezes a gente não tem essa percepção né você vai ver sei lá você pega uma empresa sei lá Unipar você pega Unipar lá tá lá 100 reais você fala nossa que legal fica de 100 pra 99 pra 102 103 depois volta pra 80 uma loucura você vai visitar uma empresa tem sei lá 4 mil pessoas trabalhando um monte de família sendo sustentada um monte de emprego sendo gerado e você tá lá na telinha porra você acha que você tá comprando um numerozinho lá mas não cara tem tanta coisa por trás daquilo um ecossistema tão gigante que às vezes a gente não para pra pensar sabe então quando a gente adota uma estratégia inclusive até de opção pra remunerar mas sempre no sentido de aumentar posição em número de ações cara você tá fazendo um bem pra você né e espalhar essa mensagem é o que faz com que as pessoas sei lá prosperem no mercado de capitais que é uma ferramenta cara excepcional né e não tem uma forma certa de usar você tem é democrática é democrática eu quero investir em lojas americanas cara manda bala se você entrar na nossa estratégia ela não cabe mas se na sua cabe pô seja feliz entendeu então não tem a gente não tá aqui pra julgar ninguém eu tenho investidor eu tenho investidor tem um rapaz que mandou no instagram lá esses dias isso eu me pego muito na falta de informação da galera ele fez assim você fica criticando o bitcoin eu nunca critiquei o bitcoin eu sempre critiquei o fato da pessoa comprar sem saber o que era o bitcoin comprar simplesmente por sei lá por 10 pra vender por 20 porque acho que vai subir isso não é fundamento acho que vocês concordam é especulação dá pra você especular com tudo com mini contrato aí ele falou assim cheio de raiva você vai ver um dia o dinheiro vai acabar e você não vai ter nada de bitcoin quero ver o que você vai falar aí eu fiz meu não é uma pessoa são várias que mandam diversos tipos de coisa e você fala meu se o bitcoin se o dinheiro acabar as minhas empresas vão ter que pagar em dividendos se minhas empresas acabarem que ele falou isso ele falou se as empresas vão acabar um dia porque não vai ter dinheiro é um negócio assim se as minhas empresas acabarem você não vai ter energia pra ter o seu bitcoin elas que estão fazendo a energia chegar no teu lugar aí no celular você não vai ter como carregar o celular pra entrar no instagram pra me falar a md intel que produz chip e o dinheiro ele não é um ativo ele não tem valor o dinheiro não produz nada uma moeda ele é um ativo que não tem criação de valor perfeito exato quando você compra uma empresa já tá totalmente diferente sei lá vou comprar um dólar criação total é a empresa tem a criação de riqueza exato são as empresas que geram riqueza então essa é a pegada então assim a gente não bate na pessoa a gente bate no bom sentido de falar o que você disse você falou meu vocês precisam estudar e é essa a pegada você precisa estudar pra saber o que você tá fazendo no mercado qual que é a tua postura qual que é a tua posição o que que teu estômago aceita o que que não aceita eu vejo muita gente por exemplo colocar tudo dinheiro que tem ou uma boa parte no que tem IRB por exemplo porque o Barça comprou tá errado tá errado o Barça tem 50 anos de mercado tem um baita de um dinheiro muito dinheiro não tem muito dinheiro e tem muito conhecimento ele tá vendo uma coisa que a gente nós meros mortais não estamos vendo ou ou a gente tá eu por exemplo eu vejo o que ele falou porra faz todo sentido em relação a empresa pode subir pode crescer tal não sei o que mas eu tô num momento que eu não posso fazer isso porque eu tenho minhas estratégias eu tenho o meu jeito baseado na construção que ele fez de mim inclusive uma coisa que o Barça sempre falou pra mim nunca compre uma dica e outra coisa quando você e tem a diferença assim por exemplo pode ser que você compre 10 mil reais sei lá de Petrobras eu falo puta vou comprar 10 mil reais também só que esses 10 mil reais meu é 100% do meu capital dele é 1 então é totalmente diferente a questão de alocação e tem gente que tem gente que coloca metade do que tem IB porque o Barça falou eu vi ou escutei um podcast há um tempo atrás de um de um cara bem conhecido no mercado então não vou nem falar o nome dele mas no podcast ele falava óbvio que a gente não sabe se é real ou não mas que ele tinha vendido tudo que ele tinha em bolsa pra colocar em criptomoedas e inclusive uma dessas criptomoedas que ele comprou tipo foi a zero e aí eu fiquei foi até quando o Léo falou né tava me explicando porque que pra ele não fazia sentido é colocar um dinheiro inteiro de uma vida em criptomoeda que se se fosse pra especular especulasse com pouco mas como ele não entendia ele preferia nem entrar sim e e eu fiquei viajando assim mano como que o cara tira o dinheiro dele todo de empresas que tão gerando riqueza que tão construindo empregando gente pra colocar num projeto que você não sabe se vai dar certo e é uma moeda que não tem valor ali pois é não gera riqueza assim não é que não gera riqueza é olha é só um projeto é uma ideia o próprio Warren Buffett fala isso não sou eu que falo ele fala se eu compraria tudo que eu tenho de dinheiro em ativos em casas fazendas aqui nos Estados Unidos mas não colocaria um centavo em bitcoin o Warren Buffett que fala isso não sei se exatamente com essas palavras mas é o maior investidor do mundo eu coloquei na alta lá em 2018 eu coloquei na alta puta eu acho que que as pessoas tem que entender um pouco a diferença de não de comprar aquilo que determinada coisa é com base no passado ou comprar algo em base naquilo que elas esperam que seja sim total então é diferente porque eu vejo até gente fazendo tipo análise fundamentalista só que quando você vai ver ali nas nuances das coisas o cara na verdade ele está fazendo uma especulação fundamentalista porque ele acredita ele acha por base nas projeções não sei o que e tal que a empresa vai a preço alvo de tanto e não com base muitas vezes no histórico do que aquela empresa era é sedutor né exatamente é muito mais sedutor as criptos elas são muito sedutoras e é que tá tem aquele negócio do vai subir pra sempre a empresa a cripto valia sei lá centavos aí passou a valer 20 mil dólares não e do dia pra noite assim caiu nossa eu nunca mais nem mexi tá lá já caiu já subiu de novo eu até deixei pra lá eu falei na época quando eu coloquei foi um amigo meu que falava nossa quando eu comprei cripto que não sei o que foi não sei a quanto aí você cai na onda aí eu falei nossa a fomo né eu não posso perder essa oportunidade e é você sabe que tipo é assim eu cara eu respeito todo mundo que investe em qualquer coisa desde que entenda né e assim o dinheiro é de cada um então é só não falar eu investir porque alguém investiu já é um erro as consequências foram minhas exato perfeito eu escolhi você nunca mais vai fazer isso baseado em alguém que fez exatamente tanto que nunca mais eu fiz perfeito então você aprendeu na prática digamos assim comprou um curso que você executou na prática e custou dinheiro pra caramba mas o que eu digo assim o bitcoin por que eu não invisto porque eu não entendo acabou eu sei explicar pro seu negócio de transmissão de seguro de banco explica o bitcoin fala eu sei que eu já estudei a tecnologia blockchain que porra parece ser do caramba mesmo assim eu não entendo o suficiente não entendo o que é bitcoin e outra ela não passa no teste do tempo pra mim o bitcoin existe sei lá desde 2008 eu não faço a menor ideia de quando mas faz pouco tempo pouco tempo que eu digo comparado a um banco do Brasil comparado a um banco do Brasil comparado a um comparado a um sei lá o Itaú o bitcoin existe sei lá 20 anos talvez 10 anos 15 anos eu não faço a menor ideia eu também não julgo quem sabe investe e ganha dinheiro com aquilo mas não faz parte do meu estilo operacional hoje perfeito eu vou muito na sua linha também eu falo puta eu não investo por que? porque eu não consigo entender como aquilo gera valor perfeito eu não consigo entender eu não vou investir se você parte dessa premissa pode reparar você já vai automaticamente eliminar uma pancada de empresa porque você fala eu vou investir numa sei lá numa health tech que cato é isso? eu não faço a menor ideia de como eles ganham dinheiro então ou você vai pesquisar pra entender ou você pesquisa e não entende não entende aí você fala você investiu no Bank of America tenho certeza porque você sabe como o Bank of America faz dinheiro prestando dinheiro tenho certeza que é uma premissa que você usa então assim bitcoin você sabe explicar o bitcoin você sabe os riscos que tem você sabe que ele não existe há tanto tempo como uma empresa que gera lucro quer investir? manda bala vai pagar por isso ou vai receber por isso agora quando o Warren Buffett que é o maior investidor do mundo fala meu eu não invisto nem a pau porque eu acho que a única chance de você ganhar é se ela sei lá se algum maluco pagar um pouco a mais do que você pagou cara eu sei ouvir os homens de cabelos mais brancos lá o Warren Buffett é uma referência pra mim só por isso eu já tenho que ficar em alerta na minha visão é a moeda sei lá eu nem sei qual a moeda mas a moeda valorizou porque o Neymar comprou é qual que é o fundamento disso aí o Neymar comprou legal vamos comprar também faz sentido cara agora eu acho que tem talvez tenha assim eu entendo que existam outras sei lá talvez o bitcoin sirva por exemplo pra uma defesa de inflação talvez porque é uma moeda que você negocia sei lá você compra um cara que compra na Argentina por exemplo na Venezuela talvez ele se defenda eu não sei porque existem empresas na Argentina por exemplo que você compra e você consegue se dar bem inclusive com uma inflação alta uma empresa de energia por uma central puerto da vida uma empresa que tá prosperando em plena crise na Argentina com um cenário desafiador por quê? porque essas empresas até na Argentina ou em outros países se defendem de inflação repassam o preço pro consumidor e pagam dividendos a mesma história então você consegue ter prosperidade até nisso então assim aí você vai comprar um bitcoin cara de novo sabe explicar o bitcoin beleza tem track record do bitcoin porque do bitcoin não tem track record imagina imagina de outras outras moedas imagina outras que foram surgindo e quebraram do nada então isso faz a gente ficar mega desconfiado e outra de novo a gente vive num país com uma puta insegurança jurídica violenta que tudo que você quer é tentar fazer o mais seguro possível não sair daquilo o arroz com feijão bem feito por décadas te aposenta você vai ir no bitcoin pra tentar a pior merda de você fazer na bolsa é tentar acelerar o processo é a minha visão não através das opções porque eu entendo que se usado como uma estratégia acelera é como uma ferramenta beleza é uma ferramenta que você pode comprar e ainda assim não é do dia pra noite e ainda assim perfeito a colocação é perfeita você não vai alavancar de jeito nenhum porque você pode se ferrar com aquilo é uma construção também também exatamente aí que tá é aquela história você quer um carro zero qual que é o carro que você quer no planeta fala o carro do seu sonho o cara fala eu quero uma lamborghini tá paga o IPVA da lamborghini o cara mas eu não sei pagar não tem dinheiro então por que você se ferra porque você não construiu pra chegar até a lamborghini que você quer então você não vai ter fundamento pra isso na bolsa é a mesma coisa você vai passar por tudo isso pra ter uma carteira gigante que passa a fazer com que você tenha consistência no recebimento no fluxo de dividendos que você viva disso até aí eu acho legal até o cara se quiser comprar um bitcoin depois de ter uma carteira estabelecida ou uma empresa que tá no processo de turnaround eu acho legal beleza eu não faço isso mas eu não julgo o cara que sei lá o próprio Bárcio obviamente com empresas de turnaround sempre com empresas jamais com bitcoin mas ele compra uma IRB ele compra sei lá uma Paranapanema porque ele tem primeiro que ele foi estudar essas empresas número um segundo ele tem um patrimônio que ele pode se dar o luxo de colocar uma grana nessas empresas que realmente vai fazer uma diferença se ela dá uma explosão e ele subiu com empresas que pagavam dividendos a primeira empresa dele foi a CESP ele fez uma 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 jornada na CESP ele queria ter 100 mil CESP porque pagava um belo dividendo que sustentaria ele ótimo ele começou por aí bateu a 100 mil CESP ele começou a ir para outras empresas então você percebe são características de cada investidor eu eu por exemplo eu tenho uma depois de ter passado por Uzi Minas por um monte de cagada que eu fiz na bolsa que todo mundo faz mas não tem jeito eu eu adotei um uma estratégia eu tenho que ter 23 vezes o meu gasto de vida mensal para começar a pensar em colocar dinheiro numa empresa num processo de turnaround por exemplo então se eu gasto por exemplo 10 mil reais por mês eu preciso ganhar 230 mil reais só de dividendos por mês de empresas para depois começar a pensar numa empresa de turnaround por que eu fiz isso? porque é muito sedutor e todo o tempo tem alguma empresa de turnaround aparecendo para que você coloque dinheiro então eu fico pensando eu não posso sair disso aqui enquanto eu não conquistar isso aqui então eu vou colocar uma meta gigante para depois eu ver o que eu vou fazer depois eu penso então eu acabo tornando meu cérebro um pouco imune a essas oportunidades essas seduções isso e você perde oportunidades você vai perder o investidor é eterno arrependido não vai ter jeito você vai perder oportunidades mas cara pelo menos uma coisa que você nunca vai perder é um bom dividendo porque você está sempre comprando Thaís apaga um bom dividendo você está lá para receber Thaúsa paga um bom dividendo você está lá para receber e assim por diante então eu coloquei uma meta bem 23 vezes enquanto eu não chegar nisso aí não eu não especulo não compro nada não vou conseguir fazer nada não sei isso aqui exatamente é uma forma não é para você fazer isso é para você de repente a tua vida se tiver duas vezes recebendo já está bom ou não eu nem preciso receber vou colocar em uma oportunidade não tem certo ou errado eu acho que essa é a grande mensagem você tipo você deve fazer o seu planejamento total você deve montar a sua estratégia o seu planejamento de longo prazo se vai ser duas vezes 23, 45 cara é o seu planejamento qual vai ser a sua tese de investimento que você vai seguir perfeito só que o que eu acho importante é isso é se deixar a coisa alinhada antes de começar porque se não você vai mudando ali no meio do caminho porque você nem sabia no início para onde você queria ir saber qual o seu objetivo saber onde você quer chegar exatamente e acho que tem em mente que esse trajeto como investidor hoje assim nós somos investidores esse trajeto não termina não é tipo quanto eu vou receber daqui a um ano não faço a menor ideia porque eu não estou nisso para receber por um ano eu estou comprando empresas que eu quero ter para o resto da vida e que fique sendo feita a mágica dos juros compostos lá e que atuem a meu favor e isso só vai acontecer com o tempo então cara se Deus me permitir viver até 100 anos eu vou ficar 100 anos recebendo dividendos e reaplicando provavelmente eu vou ter mais as 23 vezes mas é bem provável tem muita gente que fala assim o que vai acontecer quando você atingir as 23 vezes onde você investiria eu falo pô capaz que eu multiplique por dois e dobra a meta bateu a meta dobra a meta dobra a meta e vamos ver onde vai dar isso aí é uma estratégia que eu adotei para confortar meu estômago digamos assim estabelecer limites para você exato fica na mãe aqui você não sabe mais que ninguém nunca vai saber não está competindo com ninguém é você com você mesmo e cara vai viver e vai continuar reaportando nas empresas procurando ser um pouquinho melhor a cada dia eu falei do negócio do estudo lá dos 360 dias de academia cara vocês já tentaram fazer isso? já tentaram fazer 365 dias o ano inteiro todos os dias indo não seja na academia que seja fazendo sei lá lendo um livro todo dia alguma coisa que você se propõe a fazer e faz todo dia? puta eu já fiz isso com a academia só que eu nem tinha montado planejamento porque eu ia mesmo mas durante 6 anos puta que pôr eu estou muito aprendendo vocês né caraca não eu fiz eu estou fazendo até hoje isso né que eu assim essa foi minha experiência eu queria saber a tua inclusive se você puder contar aqui ia ser da hora porque eu comecei isso e os primeiros dias porque assim eu sempre fiz muito esporte eu tenho muitos hobbies mas a academia especial musculação músculo é uma coisa que você vai perdendo com o tempo né eu sempre odiei pra cacete eu odiei tá ruim João putz não horrível mas eu falei meu precisa fazer tal não sei o que é um desafio eu montei pra mim eu preciso fazer os primeiros 10 dias um massacre cara de 7 dias na semana 4 menor vontade de ir 2 puto da vida porque aconteceu alguma coisa eu também não quero ir e 1 você estava mais ou menos hoje eu quero ir mas nem tanto você é um solzinho melhor você está com tempo beleza os primeiros 30 dias são péssimos foram pra mim minha experiência foi essa foram péssimos 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 horríveis depois dos outros 30 dias eu já não me via sem fazer aquilo engraçado é porque eu acho que chega um momento que se você tipo você puta está com preguiça você fala ah hoje eu não vou aí bate um peso na consciência você fala porra perdi pra mim mesmo puta eu vou sim aí você acaba indo entendeu é isso porque você se sente mal de tipo não ir total e eu riscava no caderno assim eu falava não tem que ir eu preciso ir se eu não for eu sou um bosta eu treino natal ano novo mesma coisa caraca tamo junto você é parça vamos treinar lá em São Gaetano porra meu olha depois de 2 meses eu sei que foi muito engraçado porque eu senti a mesma coisa talvez a mesma sensação de quando eu comecei na Bons de Valores foi muito engraçado perceber isso porque depois de 2 meses eu não conseguia não ir na academia e a atividade física ela é não a atividade física em si mas eu acho que a musculação tudo que você vai trabalhar mais músculo é meio ingrato puta totalmente é fica só o final de ano assim sem comendo é comendo pronto você engorda depois é sei lá 2 anos é bem isso eu fiquei estudando isso o corpo não quer que você tenha músculo o corpo quer que você seja quer armazenar energia pra quando você precisar o corpo é preguiçoso preguiçoso pra caramba e aí eu fui traçando essas metas e fui batendo isso aí eu falei caramba e aí 24 quilos a menos sangue direitinho bonitinho a massa muscular um pouco melhor aí você não se vê sem é muito engraçado é tipo é que nem investimento mesmo você fala meu agora se tornou voo de cruzeiro assim sabe é tipo velocidade de cruzeiro não para nem que seja de raiva vou não agora não tem mais essa de tipo meu preciso ver como é que tá o dia pra ir ou não você vai com chuva com sol com frio com calor e você se sente bem parece que é uma conquista que você tem eu acho que provavelmente você se sente assim também né tipo mas o começo é puta é uma tortura é acho que de tudo vai fazer dieta pra você ver porcaria nossa as duas primeiras semanas você fica com energia lá embaixo você fica mal estressado não sei o que e depois esse corpo vai acostumando é muito engraçado e até pra fazer dieta enfim educação alimentar você precisa ter estratégia total por exemplo tem razão eu sou viciada em chocolate especificamente não é doce é chocolate eu também gosto muito chocolate é doce e tipo assim já vim com os nutricionistas falando pra incluir chocolate todos os dias na minha rotina e eu não vai ser pior não coloca não coloca vamos manter só o final de semana tá isso por muito tempo porque na pandemia e acabou que na pandemia eu engordei 18 quilos puta todo mundo engordou pra caramba na pandemia e eu nunca tinha engordado eu saí de 52 quilos caraca eu engordei assim absurdo pra mim sim e aí essa última nutricionista que eu fui ela colocou na minha dieta todos os dias 22 gramas de chocolate qual o resultado? você não fica mais com vontade de comer chocolate tem sorvete na minha casa nunca na vida tem sorvete na minha casa mas cara a mente é muito louca porque se você fala não vou fazer isso aí você não pode fazer isso aí você começa a ficar com vontade aí que você quer fazer aí que você quer fazer entendeu? juro assim acabou aquela coisa assim que eu preciso comer chocolate olha isso sorvete lá em casa eu comprava meio quilo de sorvete um quilo de sorvete acabava com 3 horas eu comprei sábado foi sábado comprei sábado sorvete hoje é que dia? hoje é quarta até hoje tá lá mas você tá vendo cara a gente pode usar até isso de repente pra bolsa de valores ah mas eu preciso ter aquela ação aquela pimentinha tal meu compra mas é 0,2% da tua carteira beleza não vai passar a vontade não é proibido tá lá mata a vontade mata a vontade mas calma lá vai com um pouquinho esse negócio do chocolate olha que interessante né? não eu juro pra você você pode comer não é proibido pode comer fica à vontade tinha duas barras de chocolate no armário uma eu dei pra uma amiga minha a outra tava lá eu comia barra em 3 semanas quanto tempo uma barra ficava comigo de chocolate? não rápida segundos né? ah pra quem é chocolate é horrível eu ganhei uma cesta de chocolate do Léo e fica lá de aniversário não isso o ano passado nessa época sei lá dois dias tinha acabado um quilo e meio de chocolate sei lá é possível eu entendo perfeitamente é horrível é muito ruim mas é cara você vai ver no final do dia tudo tem muito a ver não só com o investimento mas tudo que você for fazer se você for fazer com disciplina você parece que conquista tudo que tá no micro tá no macro exatamente puta foda é verdade tudo que tá no micro tá no macro você quer prosperar no que? na saúde você consegue é a mesma disciplina que você tem que fazer porra no mercado financeiro consegue adota estratégia e segue ela o resto da vida ela tem que ser perene perfeito consegue fazer pra tudo e mesmo assim a gente não vai ser perfeito saber entender que você vai errar sim totalmente vai ter deslize no meio do caminho a única coisa o livro né não sei se você já leu não mas é legal que ele fala que ele mostra um estudo e fala que tipo você não precisa ser uma pessoa disciplinada você só precisa ter disciplina pra instalar um novo hábito no seu corpo que o corpo leva eu acho que são 60 dias pra você criar uma rotina um novo hábito exatamente um novo hábito que legal e aí depois que você criou um novo hábito você não precisa mais daquela disciplina porque é hábito seu corpo já vai no automático então a disciplina é só importante pra você instalar um novo hábito depois disso você isso é um insight do caramba como é que chama o livro? a única coisa a única coisa é muito bom esse livro eu gosto dos livros tem o que chama ricos, sábios e felizes também é muito legal todo mundo quiser ver e tem o rei dos dividendos também do básico sai o seu suspeito maravilhoso esse livro mas cara é engraçado tudo que você quer fazer com uma certa disciplina virando o hábito mesmo porque de fato é isso você vai ter sucesso é estranho dizer isso porque você fala vou fazer a mesma coisa pra sempre é por isso que é bom que você goste do que você faz pois é porque você vai fazer pra sempre e aí você vai ter sei lá vai chegar perto da excelência porque ninguém chega na excelência de fato a perfeição não existe mas você faz tanto tempo tantas vezes que você vai se aproximando vai refinando vai errando cada vez menos e às vezes as primeiras vezes que você for fazer você vai cair mais você não vai conseguir sempre assim vai aprender ali vai aprendendo com os erros mas você nunca volta ao mesmo estado total sempre vai aumentando um pouquinho mais ali a sua capacidade e só um detalhe é importante você tá com a cabeça e a mente aberta pra aprender com os erros com certeza porque você não pode ser aquele cabeça duro que não aprende com o erro totalmente então acho que você ter essa mentalidade de falar puta errei vou aprender e você é melhor amanhã é uma grandeza isso aí você falar putz o caminho tá errado aqui eu fiz merda mesmo vamos voltar um passo pra trás e vamos pra frente de novo tem o inventor da lâmpada que acho que fez isso quem que era o inventor da lâmpada não lembro quem que era o inventor da lâmpada mas ele tentou mil formas de inventar uma lâmpada foi na mil e uma né negócio assim ele tentou mil mil formas capitalizou dinheiro pra inventar a porra da lâmpada e vieram os jornalistas falaram meu você não tá vendo que você não vai conseguir inventar a lâmpada já tentou mil vezes ele falava eu consegui mil formas de como não fazer uma lâmpada eu falei caceta esse é o time inventou a lâmpada a gente tá usando até hoje né cara isso é persistência isso é disciplina muito legal cara muito legal mesmo e cara tem alguma mensagem que você quer deixar pro pessoal aí fora as várias boa fora as várias cara acho que a mensagem eu acho que é é sempre talvez não eu acho que é a mesma eu já falei isso uma vez eu repito eu acho que o caminho mais rápido no mercado financeiro com a nossa estratégia é o mais devagar é cara vai vai ser uma tortura mesmo não vai ter emoção não deve ter emoção que é o que eu falei no começo que a emoção vai você para o dinheiro e vai jogar em Vegas vai num cassino no mercado de valores na bolsa de valores o segredo é trabalho pra caramba que quem a bolsa não deixa ninguém rico você vai multiplicar o teu dinheiro de forma consistente uma hora sim ele vai pegar todo teu dinheiro e multiplicar tanto que vai ser muito maior do que você já imaginou mas o caminho mais rápido é o mais devagar na bolsa de valores vai ser sempre assim não tem não tem atalho ainda com as opções que eu acho que é uma ferramenta fantástica se forem usadas de maneira consciente não tem atalho a construção é tijolo por tijolo é dia após dia erro após erro você vai errar com certeza a nossa missão é tentar fazer com que a pessoa não erre pelo menos onde nós já erramos eu procuro fazer no meu Instagram passar muita mensagem em relação a isso pra pessoa já errei nisso aqui não faça desse jeito não faça desse caminho que você vai errar você vai tomar na cabeça também então eu acho que o nosso maior objetivo é passar tudo o que deu errado com a gente porque o que deu certo a gente já sabe são empresas que a gente compra e prosperam isso aí está meio que estampado a gente sempre fala o que está comprando o que está fazendo mas são os erros que fazem você ficar melhor na verdade o erro ele eu tenho em mente sempre uma propaganda do Michael Jordan adoro Michael Jordan que ele fala ele fala assim eu errei mil arremessos em torno da minha carreira eu errei 300 arremessos finais quando o jogo dependia de mim eu errei não sei quantos anos eu errei tantas errei 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 é por isso que eu me tornei um sucesso ou seja o cara da lâmpada que eu falei aqui é a perfeição você nunca vai ter mas você começar com o que você puder vai fazer com que você crie um hábito então assim você não embora você não enriqueça na bolsa do dia pra noite isso não existe isso é uma falácia se você começar com 100 reais que pelo menos foi o que eu passei e começar lá que seja com 100 reais todo mês lá bonitinho você vai começar automaticamente ver algum resultado talvez não seja o resultado que você espere mas você vai criar algum tipo de artifício hábito algum tipo de sei lá vou ficar melhor no meu trabalho vou conseguir ganhar mais agilidade aqui e tal não sei o que em um pouco tempo um pouco espaço de tempo você vai conseguir aportar um pouco mais de 100 reais você vai conseguir estipular mais objetivos e fomentar mais metas e eu acho que é inevitável que você não consiga viver de dividendos um dia porque é um hábito tão forte que você enraizou que é inevitável que você não prospere você vai prosperar mas o caminho mais rápido é mais devagar essa é a mensagem eu acho que não só na bolsa mas tudo que é grandioso e duradouro leva tempo a gente tem que aprender a gostar dele totalmente e quando você chega é fenomenal já dizia o grande pensador contemporâneo Neymar grande Neymar grande menino Ney grande menino Ney ele deixou uma mensagem para o Rodrigo que foi bater o pênalti o primeiro pênalti errou ele colocou no Instagram dele lá uma conversa com ele só erra quem bate pois é exatamente ele errou muito até ele conseguir acertar então é isso bateu no peito foi lá e chutou errou beleza paciência mas ele foi lá mais um erro para coleção o cara vai errar em outras frentes mas nessa ele não erra mais é assim que funciona mesmo espero que essas mensagens tenham servido para a galera do canal de vocês que vocês prosperem para caramba no projeto de vocês acho que essa mensagem que vocês trazem é excepcional as opções são um meio fantástico se usado com parcimônia porque sempre precisa de parcimônia no mercado vai dar um pouco mais de dinâmica no mercado na forma como as pessoas investem que vocês prosperem muito aí e acho que tem espaço para todo mundo que surjam mais pessoas aí que falem de danças de mercado que ajudem cada vez mais pessoas com certeza o Brasil precisa disso e agradeço para caramba e como é que o pessoal pode te achar nas redes perfeito no instagram arroba o fabio baroni com o hino final no arroba ações garanta a gente está sempre lá no youtube também arroba ações garanta é normal também a gente faz live toda quinta-feira lá e tal a gente está fazendo no mba agora em parceria com o grupo primo também as vagas estão abertas temos o jeito barse de investir e no agf mais também que é um baita de um ecossistema pensado para o investidor de longuíssimo prazo uma ferramenta excepcional criado por um dos nossos sócios o gian também então a gente procura trazer o máximo de inovações possível para que essa trajetória na bolsa de valores seja mais tranquila seja menos turbulenta para o investidor que quer viver de dividendos acho que é isso aí maravilha que legal Fábio brigadão aí pela presença foi muito bom conversar aí contigo foi obrigado mesmo tudo de bom e vamos nos encontrar mais vezes se Deus quiser se Deus quiser é isso pessoal muito obrigado pela companhia pela participação de todos vocês no nosso podcast nesse episódio maravilhoso já deixa o joinha o like no vídeo se inscreve no canal se ainda não está inscrito e nos vemos na próxima é isso aí deixa seu comentário para ver se você gostou desse episódio e vamos junto nessa valeu tchau 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 O que é isso?